Boa tarde. Quero agradecer ao Sandro pelo convite para participar deste momento da Abralinha ao Vivo, me dando a honra de ser a moderadora da mesa redonda desta tarde, Grandes Projetos da Linguística em Rede. Antes, porém, de começar, gostaria de lembrar que o evento Abralinha ao Vivo Linguísticas Online é uma iniciativa da Abralinha, Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com o Comitê Internacional Permanente de Linguistas, com a Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a Associação Argentina de Estudos Linguísticos, a Sociedade Linguística da América e a Associação Linguística da Grã-Bretanha. Esta mesa reúne três grandes projetos histórico-diacrônicos desenvolvidos no Brasil, Chico Brahe, Propor e PHPB, coordenados atualmente pelos pesquisadores Charlotte Galves, da Unicamp, Tânia Lobo, da Universidade Federal da Bahia, e Sandro Marengo, da Universidade Federal de Sergipe, a quem teremos o prazer de ouvir na tarde de hoje. Para abrir esta mesa, quero retomar aqui uma fala do professor Ataliba de Castilho, ao descrever o percurso histórico do projeto para a história do português brasileiro, de 1998 a junho de 2019. Segundo Ataliba, nos anos 1980, sem que tivesse havido uma combinação prévia, três respeitadas linguistas fizeram renascer a linguística histórica no domínio da língua portuguesa. Clarinda Maia, da Universidade de Coimbra, com seus estudos sobre o galego português, Rosa Virgínia Matos e Silva, da Universidade Federal da Bahia, com seu estudo sobre o português crescentista, aqui se seguiu o programa de história do português, Propor, que será discutido, conversado hoje. e foi coordenado pela Rosa Virgínia, já no início do seu tempo. E Mericato, na Universidade Estadual de Campinas, juntamente com Fernando Tarallo, que deram início ao projeto da história do português brasileiro, tentando conciliar a teoria da sociolinguística, ou da teoria da variação e mudança, melhor dizendo, com a teoria gerativa. Uma viagem diacrônica, português brasileiro, uma viagem diacrônica, foi um marco nesse tempo. Segundo a Taliba, a linguística histórica tinha perdido espaço durante o período mais forte de sua atuação do estruturalismo e do gerativismo, movimentos basicamente a históricos. Chegou-se mesmo a iniciar sua morte, dado o forte impacto dessas teorias, que favorecem o estudo de uma dada sincronia. com respeito a esses três grandes projetos a que o Taliba se referiu. Vamos falar um pouquinho de dois deles, da Rosa Virginia e do projeto da Mary Carto e do Fernando Tarallo. porque são brasileiros. Ao lado da professora Mary Carto e Fernando Tarallo, Charlotte Galvez iniciou um projeto de pesquisa que busca avaliar a teoria gerativa e a metodologia variacionista. Após o falecimento de Fernando Tarallo e a aposentadoria de Mary Carto, Charlotte passou a coordenar projetos diacrônicos e a trabalhar interdisciplinariamente com matemáticos e linguistas. O que suscitou o surgimento do Corpus Tico Braille? O Corpus Tico Braille é um corpo sintaticamente anotado para a pesquisa em sintaxe histórica do português. Nasce com o intuito de trazer informações sobre a dinâmica da língua em Portugal entre o século XVI e o século XIX. Tem a particularidade de ser um Corpus anotado morfosintaticamente, o que significa que cada palavra vem acompanhada de uma etiqueta que expressa propriedades morfológicas dessa palavra e cada frase vem com sua estrutura sintática. Isso permite fazer buscas não só por itens lexicais, mas também por classe de palavras e por estrutura sintática. É o resultado de pesquisas realizadas desde 1998, para as quais contribuíram as seguintes pessoas e instituições, quer dizer, grupos de pesquisadores da Unicamp, orientando-os da Charlotte Galvez, bem como outros consultores. Destaco aqui a consultoria filológica a cargo de Ivo Castro e Ana Maria Martins, da Universidade de Lisboa, parceria do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, dando suporte operacional e consultoria computacional. Na verdade, quando digo que Galvez segue os caminhos de Cato e Taralo, seguem distintamente, distintamente, focando em corpo anotado sintaticamente e focando no início desse projeto no PE, no português europeu. e nasce mais ou menos em 1998, com as pesquisas dela e de seus orientandos. O programa para a história da língua portuguesa, o Propor, mais antiguinho, foi fundado por Rosa Virgínia Matos e Silva em 1992 e, como diz a Taliba de Castilho, a partir dos estudos trescientistas da Rosa Virgínia. E esse programa deu um grande salto no quadro de renovação dos estudos histórico-diacrônicos do português, que se produziu na cena acadêmica brasileira do final do século XX, servindo de fonte de inspiração para a criação do Programa para a História do Português Brasileiro, o PHPB, sob a coordenação inicial do professor Ataliba de Castilho. Além da Rosa Virgínia, participaram da criação do Propor mais três docentes do Departamento de Letras Vernáculos do Instituto de Letras da UFBA, Maria do Socorro Sepúlveda Neto, Terezinha Maria de Melo Barreto e Sônia Bastos Boba Costa. Estavam fazendo dissertações ou dissertações em acadêmica. Em seguida, entra no projeto Nilza Ribeiro, em memória, e também Tânia Lobo e Dante Luquezi, com mestrado em curso na Universidade de Lisboa, sob orientação de Luiz Felipe Simblecintra e com o seu falecimento, passam a ser orientados por Rosa Virgínia Márcia de Silva. Uma bela equipe de começo já. Motivado pelo programa, pelo Propor, Ataliba de Castilho propõe a criação de um projeto coletivo de pesquisas, tendo por objetivo inicialmente historiar o português de São Paulo, projeto para a história do português paulista. Na ocasião, a iniciativa dos participantes, o projeto regional, dos participantes do primeiro seminário do projeto para a história do português paulista. Esse projeto regional resolveu assumir uma dimensão nacional, mudando-se sua designação para projeto para a história do português brasileiro. Isso se mudou, porque ambos continuaram, existindo, ainda existam. Nasce assim o projeto para a história do português brasileiro, no âmbito do projeto História do Português Paulista, tendo como embrião o Propor. Os pesquisadores do PHPP decidiram como no projeto História do Português Paulista abrisse a pesquisas de romanistas alemães com financiamento CAPES e DADD. Trouxeram muitos pesquisadores estrangeiros, com muitas parcerias portuguesas também, pesquisadores portuguesas e estrangeiros, na verdade, de modo geral, também alemães, vieram ministrar aos pesquisadores do PHPP cursos sobre romanística, por exemplo. E, na verdade, o português, o PHPP, se abre para diversas instituições brasileiras. E, até hoje, outras instituições brasileiras estão entrando nesse grande projeto. parece possível dizer que os três grandes projetos, Chico Brahe, Propor e PHPB, têm seus alicerces nas pesquisas de Mery Cato, Fernando Tarallo, da Unicamp, e na pesquisa da Rosa Virginia Matos e Silva, da UFBA, e todos em pesquisas lá da década de o tempo, dando impulso ao renascimento da linguística histórica no domínio da língua portuguesa. Depois desta breve introdução, acho que vamos ao que interessa, ouvir os nossos convidados, os nossos caríssimos convidados. Na verdade, não fui eu que convidei, mas me sinto honrada agora de convidados. Então, começamos com a nossa pesquisadora, Charlotte Galvez, que vai falar do projeto Chico Brahe. Charlotte Galvez é uma linguista francesa nascida em Borgonha. É professora titular da Universidade Estadual de Campinas, graduada em Letras Clássicas e em Português, duas graduações, mestre em Língua Portuguesa e doutora em Língua Portuguesa, e todos esses estudos de graduação, mestrado e doutorado feitos em universidades parisenses. Na Universidade Paris 3 e 4. Atua principalmente com descrição comparativa do português europeu, português brasileiro e português clássico, no quadro teórico da gramática gerativa. Com história gramatical da língua portuguesa nas suas diversas vertentes, com interface e fonologia sintaxe e seu papel na mudança na linguística. Para além dessa sua intensa atuação, que a coloca como uma das maiores especialistas em português, tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico, trabalha com a elaboração e uso de grandes corpora eletrônicos anotados de língua e com modelagem probabilística e linguística. É uma linguista bastante reconhecida nacional e internacionalmente, conta com inúmeros artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais de grande impacto e seus artigos são referência na descrição do português brasileiro e na comparação do PE e do PB, principalmente sobre a perspectiva gerativa. Autora de dois importantes livros, Ensaios sobre as Gramáticas do Português, de 2001, e Diacronia da Língua Portuguesa em Estudo, de 2016, ambos publicados pela editora da Unicam. Atuou na organização de grandes obras. Quero destacar aqui sua participação na organização do livro Novos Estudos em Gramática Gerativa, Homenagem a Mericato, em parceria com Eduardo Raposo e Jário Nunes, publicado em 2000, e a organização recente dos livros O Português Escrito por Afro-Brasileiros no Século XIX, As Atas da Sociedade Protetora dos Devalidos, organizado com Tânia Lobo em 2019, e também Português Brasileiro, Uma Segunda Viagem de A Crônica, organizado com Mericato, e Ian Roberts pela editora da Unicam, em 2018. Charlotte formou 25 doutores, dentre os quais se destacam grandes nomes importantes da linguística, que hoje atuam em grandes instituições brasileiras, como Carlos Mioto, Maria Aparecida Torres Moraes, Ilza Maria de Oliveira Ribeiro, em memória, Zenaide de Oliveira Moraes, Novaes Carneiros, Silvia Cavalcante, Haroldo Leal de Andrade, André Luiz Antonelli, Aline Peixoto Gravina, só para citar alguns, que atuam em importantes universidades brasileiras, com teoria gerativa e linguística histórica, seguindo os passos da orientadora. Charlotte participou do projeto de gramática do português falado, sobre a coordenação geral de Ataliba de Castilha, e ao lado da professora Mary Cato e Fernando Tarallo, buscou, como já falei, aliar a teoria gerativa e a metodologia variacionista. Destacam-se os projetos, padrões rítmicos, fixação de parâmetros e mudança linguística, córpora de português anotados, mudanças sintáticas na história do português, implicações para a teoria paramétrica e a língua portuguesa no tempo e no espaço, contato linguístico, gramáticas em competição e mudança paramétrica. Eu cito esses porque todos eles mostram muito envolvimento com o projeto de Chico Brahe. E, ao mesmo tempo, como o corpus Chico Brahe foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo das pesquisas. Bom, convido, então, Charlotte Galvez para falar sobre o corpus histórico do português Chico Brahe e tenho certeza vai ser um grande prazer ouvi-lo. Eu queria começar agradecendo a Abralim por organizar essa mesa, por me convidar junto com os colegas que estão na mesa. também queria agradecer a Isete pela apresentação extremamente segura e muito certeira do que você diz sobre o corpus, sobre o projeto. Eu agradeço muito porque foi uma belíssima síntese. eu quero apresentar hoje o corpus Chico Brahe como ele está. Em meia hora não dá para dar todos os... nem falar das pesquisas que foram feitas e que estão sendo feitas atualmente graças ao corpus. Eu queria falar mais da da mecânica do corpus, da organização do corpus, da maneira como ele está construído e focando bastante a questão da anotação morfossintática, como a Isete mencionou, porque isso é uma originalidade desse corpus. eu acho que é uma propriedade muito importante desse corpus e é sobre isso que eu queria insistir. Eu preparei um powerpoint que eu vou por aqui. Então, o corpus Chico Brahe do português histórico vocês têm dois links úteis para entrar no corpus aqui. Como eu não tinha certeza de poder navegar facilmente no corpus, eu preferi pôr as informações e algumas imagens no powerpoint. O corpus atualmente tem, como vocês podem ver no quadro vermelho, 76 textos, ou seja, 3 milhões e 300 mil palavras, o que não constitui um corpus muito grande, existem corpus muito maiores, só para o português, por exemplo, o corpus do português de Mark Davis tem 40 milhões de palavras, eu acho. mas o que faz a particularidade do corpus de Cobrae, eu já disse, é a notação morfossintática e uma outra particularidade muito importante é o acesso aos textos na sua integralidade. Consideramos que isso é extremamente importante, tanto mais que mesmo trabalhando numa teoria que é essencialmente uma teoria da frase, que é a teoria gerativa, cada vez mais nos preocupamos pela relação que existe entre a frase e o texto, ou seja, pela relação que existe entre a sintaxe e a textualidade, em particular a organização da informação nos textos. Então, por isso, é extremamente importante que os pesquisadores tenham acesso aos textos inteiros, que é o caso no corpus de Cobrae. Nós ainda não temos as 3 milhões e 300 e 300 mil palavras com a notação sintática, porque é um trabalho muito longo, mas já temos mais de um milhão de palavras com a notação sintática, um milhão e 234 mil palavras. E eu vou falar disso um pouco mais. E essa notação sintática atualmente está aplicada em 27 textos. O corpus tem sido desenvolvido no âmbito de vários projetos temáticos que foram financiados pela FAPESP e eu sou também pesquisadora do CNPq. Atualmente, bom, é um corpus que foi pensado inicialmente, como a Isete lembrou, para a história do português europeu e, em particular, para a história do português europeu nesse período pós-português antigo, que era muito mal conhecido até, eu acho, os nossos trabalhos. Eu gosto de citar o Ivo Castro em relação a isso, que diz que era preciso um longo trabalho sobre o português clássico porque havia muito pouca coisa feita no final do século XX. E vocês podem ver que o corpus sintático, eu chamo de corpus sintático o corpus que tem anotação sintática, tem textos do século XVI, as datas que aparecem ao lado dos autores são as datas de nascimento deles, do século XVII, do século XVIII e do século XIX. Atualmente, são 26 textos do português, de autores portugueses nascidos entre o século XVI e o século XIX. Com isso, foi possível contar um pouco mais ou muito mais a evolução do português europeu nesse período e eu devo dizer desde já que essa evolução ela é extremamente importante também para entender a história do português brasileiro da qual falaremos depois porque é minha concepção da história do português brasileiro de que é impossível entendê-la se não se entende a história do português europeu depois de 1500. Claro que não é suficiente, mas é necessário. No corpus, cada texto tem uma ficha catalográfica, vocês podem ver aqui a ficha catalográfica das cartas da Marquesa da Lorna nascida em 1750. Há duas versões para leitura, a transcrição do texto-fonte e uma transcrição modernizada. Vocês podem ter também uma versão em texto, em textos-t simples para trabalho e as versões anotadas que são também versões de trabalho com anotação morfológica com anotação sintática e online é possível ver, visualizar a anotação sintática, ou seja, a sequência dos milhares de árvores que correspondem aos milhares de sentenças em cada texto. Vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, o corpus, para trabalhar com anotação morfol-sintática, é preciso baixar o corpus no próprio computador para rodar as buscas, mas será possível em breve, eu espero, ter uma versão online, nós estamos trabalhando uma versão completamente online do corpus. falando em redes, porque hoje estamos falando sobre redes, nós estamos numa rede nacional brasileira e internacional muito forte, como a Isete mencionou, toda a inspiração do trabalho vem dos pórporas do inglês histórico da Pensilvânia. Então, nós temos como modelo o trabalho que foi feito no projeto de pesquisa coordenado pelo linguista Antony Koch na Universidade da Pensilvânia. Atualmente, há um corpus anotado sintaticamente de 10 milhões de palavras do inglês, que faz dessa língua a primeira língua com tanta anotação sintática para um corpus histórico. mas nós para o português se falarmos de uma outra rede que é a rede que se constitui entre o corpus Ticobrae e vários corpora construídos em Portugal que estão mencionados aqui. O corpus Washwell que é um corpus do português antigo organizado e coordenado pela professora Ana Maria Martins o corpus Póscriptum que é um corpus de cartas de correspondência familiar escrita entre os séculos XVI e XIX que é organizado e coordenado pela professora Rita Marquilhas também da Universidade de Lisboa o corpus Cordial Sim que é um corpus dialetal construído nos anos 70 mas anotado sintaticamente no início dos anos 2000 sob a coordenação da professora Ana Maria Martins se juntarmos esses quatro corpora nós temos atualmente mais ou menos 2 milhões e 500 mil palavras com anotação sintática entre 2 milhões e 500 mil palavras e 3 milhões o que faz eu acho desse corpus alargado do português construído em colaboração entre o Brasil e Portugal o segundo corpus anotado sintaticamente no mundo e a coisa muito importante é que nós estamos usando a mesma anotação sintática para esses quatro corpora e existe um manual que apresenta em detalhe essa anotação sintática que é necessária conhecer se quiser fazer buscas nesses corpora aqui vocês têm uma imagem da página de entrada do manual de anotação sintática do português com a menção dos quatro corpora e a autoria minha com em primeiro lugar uma pesquisadora portuguesa que fez todo o trabalho inicial de adaptar as diversas anotações Catarina Amado então quais são os passos da preparação e exploração dos textos primeiro fazemos uma edição eletrônica dos textos é a parte digamos mais filológica do 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 trabalho usando a linguagem XML e em particular um programa que foi construído para isso que se chama edictor depois fazemos uma etiqueta etiquetagem das palavras que eu chamo aqui de etiquetagem morfológica é automática é feita usando um um programa que foi construído por colegas da computação da USP e aí foi importante a menção que a ISET fez a colaboração com o gene da computação é óbvio que para esse tipo de trabalho nós precisamos sem nos tornarmos especialistas de computação mas precisamos interagir com o gene da computação depois rodamos uma anotação sintática semi-automática seguida de uma correção manual com uma ferramenta que foi criada não faz muito tempo há uns anos que é muito eficiente e em seguida tudo isso é feito para podermos fazer buscas buscas nos textos porque não adianta termos milhões de palavras em córpora se não tivermos ferramentas adequadas para fazermos buscas e nós para os sintaticistas as buscas tem que ser buscas de estruturas sintáticas o edicto é uma ferramenta de edição filológica anotação linguística automática ela foi desenvolvida por Maria Clara Paixão Sousa na USP Fábio Kepler no seu mestrado na USP agora é professor na Unipampa e Pablo Faria que agora é professor na Unicamp também vocês tem uma lista aqui de projetos que usaram ou usam ainda edicto e existe o manual de edição isso é uma janela de edicto e é um exemplo do que edicto faz para editar textos antigos por exemplo os textos do século XVI que ainda são textos razoavelmente antigos em que se encontram por exemplo formas como esta aqui que vocês podem ver questes isto aqui foi tirado de uma peça de Gil Vicente aqui se trata da edição de um texto de Gil Vicente frente a uma forma como questes temos que fazer várias operações primeiro fazemos primeiro uma segmentação ou seja separamos que e estes depois modificamos a grafia vocês podem ver isso nesse quadrinho que está aqui depois modificamos a grafia pomos um S moderno depois modernizamos a grafia pondo um apóstrofe e enfim padronizamos a grafia desculpem vai um pouco mais rápido do que eu então são as quatro operações que são feitas de maneira bastante automática com edictor de uma maneira bastante user friendly é bastante amigável para fazer isso no início do projeto fazíamos todo esse tipo de coisas a mão ou seja todos os códigos do XML eram entrados a mão o que era muito difícil hoje em dia nós temos esse editor aqui vocês podem ver que nas preferências é possível decidir quais são as as operações que são usadas pela versão de edictor usada num determinado projeto isso tudo pode ser modificado pelas pessoas pelos organizadores do projeto isso é extremamente importante porque conforme os projetos conforme os objetivos dos projetos outras operações podem ser incluídas aqui isso é uma imagem de uma janela em que se corrige a etiquetagem das palavras vocês podem ter que cada palavra tem uma etiqueta por exemplo aqui ao ter a etiqueta mais P mais D que quer dizer preposição mais determinante e o pesquisador vai corrigindo com a ajuda da ferramenta as etiquetas então a etiqueta aqui é selecionada eu posso corrigir aqui não vou corrigir porque ela está boa e eu posso aplicar e substituir similares o que é muito útil enfim nós obtemos o objeto sobre o qual vamos trabalhar para fazer as buscas sintáticas que é a árvore sintática aqui nós usamos uma série de etiquetas que são as etiquetas de palavras mas também etiquetas que são as etiquetas sintáticas tudo isso é explicado no manual por exemplo isso é o IP matriz uma oração matriz principal isso é uma oração subordinada isso é uma outra oração subordinada mas essa oração subordinada faz parte de uma oração relativa livre e essa oração subordinada faz parte de uma oração simplesmente completiva e vocês podem ver aqui que nós temos várias vários elementos nulos para representar sujeitos ocultos como aqui é houve que é um sujeito expletivo ou aqui em tinha lido que é um sujeito pronominal no século XVII e XVIII é o caso da Marquesa da Lorna também encontramos muitos muitas conjunções nulas como aqui quem segurasse tinha lido um letreiro a partir disso podemos fazer buscas usando uma linguagem que se chama copsearch a busca ela diz na linguagem de copsearch o que nós queremos achar nas estruturas que correspondem a cada sentença então eu pus aqui uma busca que procura a ordem verbo sujeito adverbio mais particularmente adverbio em mente vejam que se olhar para as 60 mil frases que eu tenho atualmente no corpus anotado sintaticamente para procurar essas frases que tem a ordem verbo sujeito adverbio possivelmente eu vou ter que ter o tempo de um doutorado se eu não tiver essa ferramenta automática claro é preciso aprender a escrever essas buscas mas não é muito difícil para quem estuda um pouquinho a linguagem então aqui nós vamos dizer que a busca consiste em procurar uma forma verbal com tempo finita que tem como irmão um adverbio um sintagma adverbial nós queremos um sintagma adverbial com um único adverbio que seja um adverbio em mente queremos que o verbo tenha um sujeito como irmão também queremos que ele preceda esse sujeito e queremos que o sujeito preceda o adverbio e eu rodo isso usando copo search e eu obtenho uma quantificação aqui vocês podem ver que eu rodei nos 26 textos portugueses do corpus que tem a notação sintática e são 62.153 frases vocês podem ver isso embaixo aqui e achei 36 casos ou seja é uma estrutura bastante rara mas ele é muito importante para a argumentação sintática sobre a natureza do português clássico e por exemplo eu obtivo uma frase como esta referiu depois em carta sua o mesmo padre viera formalmente assim vocês podem ver que eu tenho o verbo o sujeito o adverbio bom todo esse trabalho que nos deu já muitos resultados sobre a história do português clássico sobre a evolução da colocação de críticos no português europeu na sua história entre o século 16 e 19 sobre a posição do sujeito sobre muitos outros assuntos que são relevantes para a história sintática do português nós estamos aplicando atualmente ao português brasileiro em grande colaboração dentro de uma rede muito importante com outros grupos de pesquisa eles mesmos associados ao PHPB ao propor portanto existe uma rede muito forte aqui eu quero mostrar um trabalho que foi feito em coordenação com minha querida colega Tânia Lobo sobre as atas da sociedade protetora dos desvalidos mencionado pela ISET nós publicamos em 2019 esse livro que fala das atas escritas por aqueles que o Clebson Oliveira que descobriu esses textos editou esses textos dentro na sua dissertação de mestrado e depois na sua tese de doutorado ele chamou de brasileiros havia dois grupos africanos aqueles que nasceram na África e os brasileiros aqueles que nasceram no Brasil todos eles eram membros da sociedade protetora dos desvalidos que ainda existe e vocês podem ver uma foto da sede da sociedade da SPD em Salvador ele editou esse conjunto de atas escritas entre 1835 e 1894 e foi o primeiro texto isso é a capa da tese do Clebson esse é o primeiro texto que está no corpus de Cobrae com a anotação sintática portanto vocês podem ver que a sua ficha catalográfica tem o mesmo visual que aquele outro que eu mostrei para vocês que era da Marquesa da Lorna autora portuguesa isso é o trecho de um manuscrito e nós o que fazemos é transcrever a partir da transcrição aliás do Clebson isso é a transcrição do Clebson que foi inserida que foi formatada na linguagem XML com o edictor é a versão original em que se vê exatamente o que foi transcrito pelo Clebson em particular vocês podem ver apresentou-se aqui o C está colado o tesoureiro está escrito em dois pedaços bem como o rosário NS é uma abreviatura com quanto igreja então isso traz aqui a forma inicial dos textos aqui vocês podem ver a versão que nós chamamos de modernizada ou seja escrita como se escreveria hoje em dia no português brasileiro com o hífen aqui a palavra inteira aqui etc aqui é a versão com as etiquetas e aqui nós temos uma árvore dessa mesma frase apresentou-se nesta sociedade espero que esteja visível aqui nós temos uma ordem verbo sujeito vocês podem ver apresentou-se nesta sociedade sujeito o tesoureiro da irmandade um longo sujeito e aqui uma oração gerundiva uma longa oração gerundiva é muito importante insistir é óbvio de uma certa maneira mas é muito importante insistir que se pode fazer exatamente o mesmo trabalho com textos absolutamente representativos da gramática padrão do português como são os textos do padre Vieira da marquesa da Lorna que nós temos no conjunto de textos portugueses e um texto aparentemente extremamente diferente extremamente pouco padrão extremamente pouco respeituoso da da morfo da grafia da morfocintase padrão do português mas se pode fazer exatamente o mesmo trabalho e no final da linha para os sintaticistas poderem fazer um trabalho de análise sintática também desses textos as colaborações então vou citar três grupos de pesquisa com quem o projeto do Corpus de Cobrai tem trabalhado particularmente o CEDOS que é o Corpus Eletrônico Documentos Históricos do Sertão na Universidade Estadual de Feira de Santana o projeto Memória Conquistense na Universidade Estadual do Sudueste da Bahia e o projeto para a história do português o propor na Universidade Federal da Bahia o primeiro e o último estão fazem parte do PHPB vocês vão notar que é uma forte colaboração com a Bahia muito obrigada espero poder falar mais no período de perguntas mas era difícil dizer mais coisas a Isete disse muito já para não ultrapassar o tempo espero que eu não tenha ultrapassado muito obrigada pela atenção a Isete Tive um probleminha já retrato. Tive um probleminha já retrato. Então, dando sequência, muito obrigada, Charlotte, por essa apresentação linda do projeto Tico Brahe. Dando sequência, vou convidar a professora Tânia Lobo para a sua fala. Antes, quero só falar um pouquinho da professora Tânia. É professora associada, 4, de língua portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, onde atua no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura. Graduou-se em Letras pela Universidade Federal da Bahia, concluiu o mestrado em Linguística Portuguesa Histórica na Universidade de Lisboa e o doutorado em Filologia e Língua Portuguesa na Osto. Dedica-se principalmente a investigar a história social do português brasileiro e a história social da cultura escrita no Brasil. Atua desde 2014 em dois grandes projetos. A Constituição Histórica da Língua Portuguesa e História da Cultura Escrita no Brasil aos Olhos da Inquisição. Tentando analisar a distribuição social da faculdade da escrita na Capitania da Bahia no final do século XVI. E também um outro grande projeto, que se chama Projeto Opera Homina Rosa Virgínia Matos de Silva, que se debruça a reunir e disponibilizar toda a obra da Rosa Virgínia Matos de Silva, de 1940 a 2012. Tem muita coisa disponibilizada. Tânia tem uma valiosa produção científica, conta com vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, capítulos de livros e organização de livros. Juntamente com Clebson de Oliveira, organizou a coletânea África à Vista, dez estudos sobre o português escrito por africanos no Brasil do século XIX. Juntamente com a Charlotte Galves, como já mencionei, organizou a coletânea em português escrito por afro-brasileiros no século XIX, as Atas da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Foi também coorganizadora de algumas coletâneas e recentemente organizou com o Diná Calu, História Social do Português Brasileiro, da História Social para a História Linguística, que encontra-se no Préu. Deve sair esse ano, possivelmente, né, Tânia? O René participou ativamente da formação de novos pesquisadores, contando com 25 orientações de iniciação científica concluídas, nove dissertações de mestrados e seis teses de doutorado. De todos esses orientandos, quero destacar Clebson Oliveira, orientando de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, além de parceiro de projetos e de vários artigos e de organizações de autos. Entre outras atividades, atualmente, Tânia coordena o Programa para a História de Língua Portuguesa, o PROFOR. E, nesse projeto, ela atuou a vida toda com a Rosa Virgínia. Após a morte da Rosa, Tânia assume a coordenação desse projeto, que foi fundado por Rosa Virgínia em 1992, como já destaquei. E também coordena a equipe baiana do Projeto Nacional para a História do Português Brasileiro. Mas, aqui para nós, a Tânia vai falar sobre o PROFOR. Então, também, muita honra, Tânia, que eu passo a palavra para você, para que você fale um pouquinho sobre esse, um bocão, sobre o Programa para a História da Língua Portuguesa. Os 30 minutos são sempre poucos, né? Mas, prazer, é com você. Bom, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Todos estão me ouvindo bem? Então, eu começo agradecendo a Abralim, particularmente a Sandro e a Miguel, o convite que me fizeram para participar dessa mesa. Nesse momento de isolamento físico, mas não de isolamento social, né? É muito bom a gente poder contar com essas tecnologias que nos aproximam, né? Então, eu estou aqui em Salvador, Izete em Florianópolis, Sandra em Aracaju e Charlotte em Paris. E é uma... Isso comprova essa situação de isolamento físico, mas não de isolamento social. E a Abralim realmente tem dado uma grande contribuição nesse sentido de nos aproximar. Eu gostaria de dizer que essa é a minha última fala como coordenadora do PROPOR. Na semana passada, nós fizemos uma reunião com todos os membros do PROPOR e elegemos uma nova coordenadora, que é a nossa colega Juliana Soledade, que atualmente é professora da UNB. Então, eu fico muito honrada com o fato de que esta minha última fala sobre o PROPOR aconteça no âmbito de uma mesa redonda da Abralim e numa mesa em que a gente está tratando de uma situação de muito diálogo entre projetos. Isso, de fato, me faz lembrar o que foi sempre a trajetória de Rosa, que foi quem fundou o PROPOR, que sempre acreditou no trabalho coletivo e fraterno, como ela dizia. Então, a minha tarefa não vai ser muito simples, que é a tarefa de falar do PROPOR, porque o PROPOR existe há 28 anos. Eu tentei condensar o máximo de informações que eu consegui, e aí, por isso, eu peço, mas também ser concisa, eu peço à Isete que controle meu tempo, e eu vou, então, começar a minha fala, e, para isso, pegar aqui os slides. Estão vendo? Está tudo bem aí? Eu tentei organizar a minha fala a partir de três tópicos bem gerais. A fundação do PROPOR e a sua relação com o PHPB e com o Ticubrai, isso já foi abordado tanto por Isete quanto por Charlotte, mas vou retomar rapidamente. O PROPOR concebido como um programa de pesquisa e não como um projeto de pesquisa, e eu vou, então, discutir as implicações do fato de ser um programa e não um projeto para três pontos que eu acho muito importantes, que são a longevidade e a vitalidade do grupo. O segundo ponto, a extensão da produção dos pesquisadores do PROPOR, produção esta que está consolidada no site, aí indicado, e a diversidade e riqueza dos projetos em andamento. E o terceiro ponto, se der tempo, seria uma notícia breve sobre um projeto que vai se iniciar, que é um projeto coletivo e coordenado de pesquisa sobre o português colonial, começando pelo século XVIII e seguindo para trás, XVII e XVI. Bom, como Isete disse, o embrião do grupo PROPOR é do ano de 1991, quando quatro professoras da Universidade Federal da Bahia, lideradas pela professora Rosa Virgínia, as professoras a própria Rosa Virgínia, Maria do Socorro Neto, Sônia Costa e Terezinha Barbosa, propuseram um projeto voltado para a história da língua portuguesa. Esse projeto ainda não tinha o nome de PROPOR, e todas elas trabalhavam sobre o galego português. O ano de 1992 é o ano que nós consideramos como o ano de nascimento do PROPOR, e, como Isete também referiu, além daquelas quatro docentes da UFBA, se juntaram ao PROPOR três docentes, então éramos da Universidade Estadual, de Feira de Santana, Dante Luquezzi, Ilza Ribeiro, ou melhor, quatro, Silvia, Rita Olinda e eu. Nesse momento, os nossos objetivos se reconfiguram, porque, além dos projetos que se voltavam especificamente para o estudo do galego português, eu propus um projeto voltado para fontes para a história do português brasileiro, para a história social do português brasileiro, e Dante Luquezzi propôs um projeto sobre o BIT PROPOR, que era o Banco Informatizado de Textos do PROPOR. A nossa relação com o PHPB, como também já foi mencionado, foi uma relação imediata. O PHPB nasceu em 1997, por iniciativa do professor Ataliba de Castilho, a partir de um seminário organizado na USP. Então, nós estávamos naquele seminário e naquele momento em que a Taliba reuniu grupos de pesquisa que vinham, exatamente começando a trabalhar com a linguística histórica no Brasil, e deles, como eu disse, o PROPOR era o mais antigo, decidiu-se coletivamente por um projeto de abrangência nacional, que foi o PHPB. E esse projeto foi coordenado por Ataliba de 1997 até 2019, quando, então, o nosso colega Sandro Marengo assumiu a coordenação do PHPB, auxiliado por um conselho consultivo, do qual fazem parte Ataliba de Castilho, Diná, Calu e Vandesia Aguilera. E eu retomo aqui, mas talvez eu tenha uma dificuldade de ler, Sandro, porque as imagens de vocês estão sobre a citação. Vamos ver como é que eu vou fazer. Eu retomo aqui uma citação retirada da orelha da primeira publicação do PHPB, escrita por Ataliba, em que ele disse o seguinte, a partir dos anos 80, teve início um movimento de reativação dos estudos diacrônicos do português, segundo abordagens estruturalistas estruturalistas e variacionistas gerativistas. No bojo desse movimento, a professora Rosa Virginia Matos e Silva lançou na Universidade Federal da Bahia, em 1991-92, o PROPOR, e os professores Fernando Tarala e Mericato promoveram na Universidade Estadual de Campinas um casamento fecundo entre o variacionismo laboviano e a teoria dos princípios e parâmetros. Então, Ataliba faz referência ao fato de que, para o PHPB, confluíram duas grandes tradições de pesquisa, uma que seria aquela vinculada ao nome da professora Rosa Virginia e de uma linguística histórica, sócio-histórica, e a outra, nascida na Unicamp, de uma linguística diacrônica à histórica. Mas eu gosto também, quando falo desse momento, de me apoiar na apresentação que Mericato fez ao livro Português e Brasileiro, Uma Viagem Diacrônica, porque, no meu entender, dá uma visão mais globalizante daquele momento. E, então, ela vai dizer que a Fênix renasceu naquele momento a partir da empreitada variacionista diacrônica liderada por Antoninário, Fernando Taralo e Marco Antônio de Oliveira, pela pesquisa sistemático-funcionalista de Carlos Alberto Faraco, pelo namoro à distância entre Rosa Virginia, Matos e Silva e Fernando Taralo em troca de cartas e textos, e eu adoraria encontrar essas cartas, pelo casamento herético entre Fernando Taralo, um intravariacionista sociolinguista, e ela própria, Mericato, uma intervariacionista gerativista. E ela destaca pela ajuda inestimável de Charlotte Galvez na formação dos alunos em teoria gramatical. E ainda sobre Charlotte diz, Sua contribuição não se limitou apenas à formação sólida em teoria gerativa, tendo aprendido primeiro português e europeu como língua estrangeira e tendo, aí a citação está cortada, que diz aprender tudo que já dominava para poder entender o que se passava no português brasileiro. Seus trabalhos comparativistas estão, entre essas duas gramáticas, foram uma fonte para o início da empreitada diacrônica. E, por fim, Mericato também destaca o contributo de três pesquisadores estrangeiros para além de Charlotte, que já aqui está considerada como brasileira, que são Ian Roberts, Anthony Kroc e David Lightfoot. E, no caso de Lightfoot, o fato de ele mostrar a interdependência, ter sido o primeiro a mostrar a interdependência entre uma teoria da mudança e uma teoria da aquisição da linguagem. Então, como eu disse, esse quadro que a Mericato traça na apresentação do português brasileiro Uma Viagem Diacrônica, para além do Propor e para além da Unicamp, também faz referência a outros pesquisadores que estavam contribuindo fortemente naquele momento. Bom, as nossas relações com o Tico Braz são relações que datam de muito tempo, porque Charlotte foi orientadora da tese de doutorado, se eu bem me lembro, de quatro pesquisadores do Propor, começando por Ilza Ribeiro, em 1995, depois orientou as teses de doutorado de Zenádio Carneiro e Norma Almeida, e, finalmente, a tese de doutorado de Carlos Felipe. O projeto Tico Braz surge no ano de 1998, portanto, ele vem imediatamente a seguir ao PHPB, e a formalização da nossa parceria, para além das orientações, a formalização da nossa parceria para o Porto e o Cobrai, ela acontece especificamente a partir do pós-doutorado de Zenádio Carneiro na Unicamp, sob a supervisão de Charlotte. Então, naquele momento, Zenádio tinha um projeto que era uma proposta de um sistema de adições eletrônicas e seus aspectos tecnológicos na construção de um piloto de corpos eletrônicos a ser implantado na Uefs para o estudo da língua portuguesa no semiárido baiano. Então, ali, as nossas relações, a partir da ida de Zenádio para o pós-doutorado, elas se estreitaram mais ainda. E aí, disso, derivou aquele grande projeto que é desenvolvido pelo grupo da Uefs, que é o projeto CEDOS, Corpos Eletrônicos de Documentos Históricos do Sertão, do qual eu vou falar também um pouco mais depois. O objetivo do Tico Brahe, como nós sabemos e como também já foi dito inicialmente, era o de tratar de mudanças gramaticais no português europeu. Então, o Tico Brahe começa como um corpus dedicado a textos do português europeu escritos entre o século XVI e o século XIX. Mas, a partir de um dado momento da história do Tico Brahe, ele se expande, tanto do ponto de vista espacial, quanto também do ponto de vista espacial. E vai considerar o português brasileiro e o português africano. Então, nós entramos, a nossa parceria se dá exatamente aliando a nossa tradição filológica de pesquisa em arquivos, de edição de textos, a tradição do Tico Brahe, que é uma tradição voltada para o processamento automático desses textos. Enfim, tudo o que Charlotte já falou. Então, os textos, se eu não estou enganada, do Propor, editados por pesquisadores do Propor, que foram inicialmente inseridos no corpo do Chico Brahe, foram, para além dos que Zenaide Carneiro editou na sua tese de doutorado, os textos, a que Charlotte já se referiu também, editados por Clebson Oliveira na sua tese de doutorado, na sua dissertação de mestrado na sua tese de doutorado. E, também como foi referido, nós organizamos, Charlotte e eu, um livro que saiu em 2019 com estudos sobre a sintaxe dos textos escritos na Sociedade Protetora dos Desvalidos por indivíduos já nascidos no Brasil. Então, em linhas gerais, esse é um pouco histórico da nossa relação tanto com o PHPB quanto com o Chico Brahe. Eu, então, agora vou falar mais especificamente do Propor. E aí, eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de que, quando o Propor nasceu no ano de 1992, ou seja, quando foi batizado como Propor, e esse nome foi atribuído ao Propor por Dante Luquezzi, que na época fazia parte do quadro de pesquisadores do grupo, Rosa sempre falava da necessidade de que fosse um programa e não um projeto de pesquisa, um programa que abrigasse distintos projetos de pesquisa e que esses projetos de pesquisa fossem desenvolvidos de acordo com o desejo, a paixão, ela usava também a palavra paixão, a paixão de cada pesquisador, porque não é bom pesquisar sobre o que não se gosta de pesquisar. Então, eu acho que o fato de o Propor ter sido desde as suas origens concebido como um programa que abriga diferentes projetos, muitos projetos, isso tem uma implicação muito clara na longevidade do grupo, que tem 28 anos, e na sua vitalidade. e quando eu me refiro à vitalidade, eu quero chamar atenção para o fato de que nós somos hoje 19 pesquisadores, sendo que desses 19 pesquisadores, muitos deles com doutorado concluído há menos de 5 anos, então, o grupo se renova com muita frequência e o fato de termos tantos pesquisadores jovens recém-doutores é uma prova disso. O grupo hoje está consolidado em três universidades do Estado da Bahia, quatro, desculpem, quatro universidades do Estado da Bahia públicas e além delas na UNB. Eu pus aqui os nomes de todos os pesquisadores da UFBA que já estiveram vinculados ao Propor, destacando em negrito os que estão e deixando com uma cor mais clara os que já fizeram parte do projeto, mas não estão mais lá, ou porque fundaram outros projetos ou porque se aposentaram e não continuaram vinculados à universidade ou porque infelizmente faleceram como foi o caso de Rosa Virgínia, de Clebson e de Ilza Ribeiro. Então, esse é o quadro dos nossos pesquisadores da Universidade Federal da Bahia com destaque como eu disse em negrito para os que estão atuando. Além disso, nós temos uma equipe na Universidade Estadual de Feira de Santana, aí eu fiz o contrário, eu destaquei o nome da professora Silvia Rita Olinda, que fez parte, mas não faz mais. Os demais estão atuando na Uefes. Na Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade multicamp, nós temos quatro pesquisadores, eles estão entre os quatro recém-doutores, todos eles concluíram o doutorado há muito pouco tempo, com exceção de Elisângela Santana. estão atuando no interior da Bahia, no campus de Seabra, no campus de Alagoinhas, no campus de Conceição do Coité e no campus, no caso de Pedro Daniel e de Elisângela também, de Salvador, capital. Wagner Argolo na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus e Itabuna. E, finalmente, a professora Juliana Soledade, que é a nova coordenadora do PROPOR, como eu disse, na Universidade de Brasília, o que não deixa de ser algo muito interessante, porque Rosa fez parte da primeira turma de mestrado do Brasil, que justamente aconteceu na UNB. Bom, a outra implicação que eu acho bastante positiva do fato de o PROPOR ser um programa e não um projeto é exatamente essa sua extensa produção. e essa extensa produção está consolidada no site do PROPOR, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo que está lá, então eu peço, eu convido todos vocês a visitarem o site. Nesse site, nós apresentamos os subprogramas do PROPOR, porque o grupo de fato cresceu tanto que nós tivemos que organizá-lo em subprogramas, cada um com a sua coordenação. Nós apresentamos os diversos subprogramas, tem uma aba especificamente dedicada à Rosa, a fundadora. Nessa aba, para além de uma biografia que foi escrita pelo professor Américo sobre Rosa, há também uma apresentação do projeto Ópera Úmnia, que foi um projeto pensado por mim, mas que é coordenado a meu convite pelo professor Maílson Lopes. E o objetivo desse projeto é o objetivo de colocar na rede toda a obra da professora Rosa Virgínia, os textos impressos e também a digitalização de todos os seus manuscritos que já foram doados, juntamente com a sua biblioteca para a Universidade Federal da Bahia. Então, nós vamos, através do projeto Ópera Úmnia, disponibilizar o espólio bibliográfico de Rosa Virgínia Matos e Silva e, paralelamente a isso, é nosso objetivo desenvolver estudos analíticos e críticos sobre o seu lastro bibliográfico. No mês de julho, Rosa vai comemorar 80 anos de nascimento e a primeira grande iniciativa, digamos assim, do projeto Ópera Úmnia, no sentido desse diálogo com a Ópera de Rosa, vai ser um livro publicado em comemoração aos 80 anos de nascimento de Rosa, organizado por Juliana Soledade e por Maílson Lopes. Esse livro vai ser dividido em três partes, Rosa e seus interlocutores no propor, Rosa e seus interlocutores nacionais e Rosa e seus interlocutores internacionais. Só queria fazer um parêntese para dizer que os manuscritos doados muito generosamente pelos quatro filhos de Rosa, a Ufiba, eles são de uma riqueza absoluta, desde planos de aula a todas as arguições de dissertações e teses que ela fez e com o detalhe de ser tudo manuscrito porque Rosa nunca, como sabemos, usou um computador para digitar seus textos. No máximo, ela tinha os textos numa versão manuscrita e depois datilografada. Então, voltando, a aba fundadora dedicada a Rosa, todas as dissertações, teses e coletâneos do grupo estão também no site. E o último ponto que, como eu disse, me parece ter uma relação direta com o fato de nós sermos um programa e não um projeto é a riqueza e a diversidade dos projetos em andamento e, claro, pelo tempo eu não tenho a mínima condição de falar sobre tudo isso porque, para além dos 19 pesquisadores que atuam hoje no Propor, cada um com os seus projetos individuais, existem os projetos coletivos e existem os nossos orientantes de iniciação de mestrado e de doutorado. Então, nós, de comum acordo, eu, de comum acordo com os colegas, nós selecionamos alguns exemplos para exatamente apresentar uma amostra. O primeiro, por conta, inclusive, da nossa presença nessa mesa, é o Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão, o CEDOS, coordenado por Zenaide Carneira e Mariana Lacerda. Eu não sei se, eu acho que na discussão a gente volta a falar um pouco mais sobre isso porque eu tenho medo do tempo. Mas, enfim, é o primeiro Corpus Eletrônico em Linguagem XML com o uso do Edicto do Nordeste. Tem atualmente um milhão de palavras com textos produzidos por indivíduos nascidos entre 1450 e 1950 e representativos das diferentes normas do português brasileiro, de diferentes níveis de habilidade e inabilidade com a escrita, de diferentes gêneros textuais e provenientes tanto de arquivos públicos quanto de arquivos privados. Aí, na citação, estão várias questões, exatamente por quê? Quem trabalha com esse Corpus tem sempre enfatizado que não é um Corpus tarefeiro, ou seja, não se faz Corpo para se fazer Corpus apenas. O Corpus é feito a partir de perguntas linguísticas, a partir de uma agenda linguística. E é essa agenda que está por trás da constituição desse Corpo. Na discussão, portanto, eu poderei falar um pouco mais sobre essa agenda. A outra coisa é que se trata de um esforço de uma equipe de pesquisadores que já contou ao longo da sua história com mais de 50 participantes e, como também já foi dito, aí nós temos um resultado direto da parceria entre a UFES e a Unicamp. O segundo projeto que nós destacamos foi o projeto voltado para a história social do português brasileiro e dentro da história social do português brasileiro, mais especificamente o foco que nós temos dado há algum tempo num aspecto dessa história social que é a história social da cultura escrita no Brasil. Então, dentro do Propor já há outro programa que é o programa Esculte e a gente tem que chamar de programa porque o Esculte, assim como o Propor, tem também vários projetos. Eu não vou ler toda a citação, apenas gostaria de enfatizar que nós que trabalhamos com a história social do português brasileiro, consideramos, pelo menos no âmbito do Propor, que existem duas questões que são centrais. Uma é a história do contato linguístico e a compreensão de que o português brasileiro é uma língua que, para ser compreendida do ponto de vista histórico, tem que ser compreendida a partir da chave do contato. E a outra chave importante também para nós que trabalhamos com a história social do português brasileiro é a história, não só do contato, mas a história da difusão social da leitura e da escrita no Brasil. Enquanto que o projeto Vertentes, coordenado por Dante Luquezzi e Alan Baxter, se dedicou mais a questões voltadas para o contato, nós, no âmbito do Propor, estamos mais voltados para a questão da difusão social da leitura e da escrita no Brasil. E, como eu disse, o Scult tornou-se, dentro do Propor, um programa e, apenas para exemplificar aqui, eu mostro alguns projetos que são desenvolvidos dentro do Scult, por exemplo, Língua Portuguesa, Escolarização e Suas Interfaces, pela professora Emília Helena de Souza, O Português Brasileiro e a Escolarização, Estudo Socio-Histórico e Linguístico, a partir da obra de Luiz dos Santos Vilhena, século XVIII, esse é o projeto de pós-doutoramento da professora Emília, Leitura Escrita aos Olhos da Inquisição, desenvolvido por mim e por Ana Sartori, Para uma História Social Linguística do Brasil, Notícias sobre as sucessivas distribuições demográfico-linguísticas e as prevalências e desaparecimentos de línguas na Capitania da Bahia, por Pedro Daniel de Souza, e Escritas Diamantinas, Programa de Estudo em História, Sociedade e Cultura Escrita na Região da Chapada Diamantina, Bahia. E aí vocês veem que a palavra Programa aparece aí no título do projeto de André Moreno, porque André, que é professor hoje na Chapada Diamantina, já está criando um programa dedicado à história do português, só que tendo como foco a região da Chapada Diamantina, na Bahia. Ainda dentro desse tópico, a diversidade e a riqueza dos projetos em andamento, o terceiro exemplo aqui é o do Dicionário dos Nomes em Uso no Brasil, coordenado pela professora Juliana Soledade. Este é um dicionário antroponímico que está em construção e pode ser visualizado através do site aí indicado, já em conta com cerca de acho que são quatro mil prenomes cadastrados e pretende alcançar cinquenta mil. Além disso, os verbetes desse dicionário apresentam o étimo, o processo de formação dos prenomes brasileiros, dados estatísticos do IBGE, informações de clunho histórico e linguístico e também se há registro desses nomes em Portugal, na Galícia, em Moçambique e Angola. E esse projeto particularmente recebeu o financiamento do edital universal do CNPQ. Então, Juliana se dedica a um fenômeno que é pouco... tem sido pouco estudado no Brasil, não é? Que é o fenômeno da grande renovação do nosso léxico antroponímico. Quando eu dou aula geonomática para os cursos de graduação, eu costumo dizer que houve uma revolução antroponímica no Brasil na segunda metade do século XX. e os nossos dicionários dedicados aos antropônimos, eles são dicionários já bastante antigos e defasados que não dão conta de vários aspectos e um deles é a questão da neologia. Então, o dicionário de nomes em uso do Brasil. Temos também estudos léxicos, semânticos do português arcaico, origem, constituição e funcionamento. Desse projeto pretende-se que um livro seja organizado a partir da reunião dos trabalhos de Juliana Soledade e Antônia Vieira e Maílson Lopes nas suas teses de doutorado e de Natival Simões Neto na sua dissertação de mestrado. Conta ainda com a parceria com o professor Mário Viaro da USP e eu vou ler aqui a parte inicial que eu pulei, mas que é importante. A organização de um livro sobre processos de formação de palavra, prefixação, sufixação e composição no português arcaico. E a partir desse projeto também se pretende elaborar um banco de dados para oferecer aos pesquisadores de morfologia acesso ao imenso número de ocorrências analisadas nesses estudos que chegam a cerca de 12 mil dados. O último grupo que se constituiu dentro do PROPOR foi um grupo liderado pela professora Ariadne Almeida dedicado ao estudo da semântica numa perspectiva histórica. Então, eu vou ler o resumo do que as colegas têm feito dentro desse grupo. O resumo do projeto geral que diz o seguinte, compreender como acontece no fenômeno da conceptualização categorização a relação entre cognição, sociedade e cultura no dever do tempo. O projeto norteia-se pela linguística cognitiva e estabelece diálogos interdisciplinares com a linguística histórica, a história e a sociologia. Também busca dialogar com a teoria da complexidade, uma vez que o fenômeno da conceitualização, categorização é complexo, isto é, um tecido em que se interconectam diferentes dimensões da vida humana. Procura-se responder a questões como como ocorre a conceitualização humana no tempo, como as categorias se comportam no momento atual, variam, conservam-se, tendem a mudança, como atuam os fatores sociais, culturais e pragmáticos na manutenção, variação e mudança do significado, que relação entre as figuras do pensamento e a ação na manutenção, variação e mudança semântica, que relação a, como a cognição humana atua no fenômeno da manutenção da variação e da mudança semântica? Qual o padrão de organização semântica e o que pode mudar? Quais os desafios postos para a constituição de um corpo para o estudo do significado e perspectiva sócio-histórico, cultural, cognitivo? Bom, pelas perguntas, vocês veem também a abrangência das questões que são trabalhadas dentro desse grupo. Como eu disse, essas são perguntas que estão no projeto mais geral e dentro desse projeto vários projetos se desenvolvem. Só esse grupo que trabalha com semântica conta atualmente com 23 estudantes, entre estudantes de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. E, por fim, dois projetos de pesquisa que são desenvolvidos por dois colegas que trabalham com a sintaxe, que são a professora Edivalda Araújo, com o projeto intitulado Histórias Sintáticas da Língua Portuguesa, e o professor Carlos Felipe Pinto com o projeto Competição de Gramáticas no Português Medieval. Então, eu fiz uma amostra dos nossos projetos e da nossa produção e gostaria só de finalizar dizendo o seguinte, que o fato, como eu disse antes, de o propor ser um programa repercutiu, na minha opinião, claramente na sua longevidade, na sua vitalidade, na sua extensa produção, na diversidade dos projetos que existem hoje dentro do propor. Nós fazemos anualmente um seminário que acaba sendo quase que um congresso interno, porque aí reunimos todos esses subprogramas que atuam dentro do propor, e nesse seminário o nosso objetivo é sempre discutir as dissertações de mestrado e as teses de doutorado em andamento. Mas, por outro lado, o fato de o propor ser um programa também tem nos levado a pensar num problema, se é que é um problema, que é nós não temos um produto, nós temos uma grande produção, mas nós não temos talvez um produto que seja imediatamente identificado ao nome do propor, um produto que tenha derivado de um grande projeto coletivo. E nós estamos exatamente amadurecendo a ideia de organizarmos um projeto coletivo voltado, como eu disse, para o português colonial, começando com o português do século XVIII, em que nós vamos ter a contribuição de todos. E por que eu estou dizendo isso? Do Alib, do projeto do Atlas Linguístico do Brasil, nós vamos ter um produto claramente identificável, que é o Atlas Linguístico do Brasil. Do NURC, embora isso não tenha sido pensado inicialmente, também é um produto muito claramente vinculado ao NURC, que é o projeto da gramática, aquele projeto monumental da gramática do português falado no Brasil. No caso do PROPOR, como eu disse, uma extensíssima produção que está consolidada no site, mas nós ainda não temos esse produto. E pensando que o PHPB, nos seus 20 anos, se dedicou quase que exclusivamente ao século XIX, o nosso objetivo agora é justamente voltar os nossos olhos para o português colonial. para o período, portanto, que vai do século XVI ao século XVIII. E já estamos começando o trabalho exatamente com a parte, como o Clebson dizia, quando falava de corpos, todo mundo gosta de acarajé, o trabalho que dá é para fazer a que é. A gente pode usar esses versos de Caymmi para dizer que todo mundo gosta de corpos, mas o trabalho que dá para fazer é muito grande. então a gente está começando a pensar o projeto sobre o português colonial fazendo a primeira coisa que é a prospecção dos arquivos na busca dos textos e há muita gente empenhada nisso. Então é isso e muito obrigada. Foi um prazer estar com o Charlotte, com o Sandro e com vocês, Ed. Muito obrigada, Tânia. Depois nós vamos articular um pouco essas falas e vou passar as perguntas dos internautas para vocês. As falas estão sendo maravilhosas e vocês estão cumprindo muito bem o tempo, hein? Que bom! preciso nem ficar chamando a atenção. Bom, vamos então passar agora para o terceiro componente da nossa mesa, o professor Sandro. Quero falar um pouquinho do professor Sandro. Professor Sandro Marengo é professor de linguística do departamento de letras vernáculas e dos programas de pós-graduação em escrito senso acadêmico e profissional de letras da Universidade de Sergipe e do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana. Possui pós-doutorado em filologia textual e linguística histórica, doutorado em estudos linguísticos, mestrado e graduação em letras neolatinas. fez esses estudos de doutorado na UFMG e de mestrado na UFRJ, bem como sua graduação. É membro correspondente da cátedra Eugênio Tavares de língua portuguesa da Universidade de Cabo Verde vinculada ao Instituto Camoz. Tem experiência na área de linguística e linguística aplicada com ênfase em sociolinguística histórica e crítica textual, especialmente vinculada ao nosso PHPB, vamos dizer assim, atuando principalmente com edições de textos românicos, medievais e modernos, lexicologia, terminologia sócio-histórica e produção de games para o ensino do léxico em línguas românicas. Atualmente, o Sandro desenvolve o projeto sobre a escrita historiográfica de Marquês de Pombal, visando a publicação da obra completa do Marquês, de modo, como ele mesmo disse, a esvaziar o mito e a deixar emergir a história. Outro projeto do Sandro importante é para uma história da violência em Sergipe, edição semi-diplomática de processos crime de deploramento do arquivo do poder judiciário. Nesse projeto, ele pretende contribuir com a constituição de bancos de dados do projeto para a história do português de Sergipe. E um outro projeto vinculado a esse, ou mais amplo do que esse, é o banco de dados digital Corpo Diacrônico do português sergipano desde 2016. Com esse, de fato, se articula ao projeto para a história do português brasileiro de Sergipe com o propósito de elaborar e disponibilizar um banco de dados digital de textos manuscritos e impressos produzidos em Sergipe entre os séculos 17 e 20. Sandro, nesses poucos anos de vida acadêmica, pois ainda é um garoto, né? Ele conta, a partir de seus estudos de mestrado de 2013 e 2005 com uma ampla publicação em periódicos nacionais e internacionais e capítulos de livros, destacando-se os textos sobre crítica textual, terminografia diacrônica, edição semidiplomática de textos, fontes, manuscritas e suas edições. Atou também como organizador de duas obras, Estudos Linguísticos e Literários em Múltiplas Perspectivas, publicado em 2019, no ensino do espanhol como língua estrangeira e experiências compartilhadas em 2012. Orientou 11 trabalhos de dissertação de mestrado concluído, já, com a idade que tem, inúmeros trabalhos de conclusão de curso e muitos trabalhos de bolsistas de iniciação científica. Em 2019, Sandro organizou o décimo seminário do projeto para a história do português brasileiro, PHPB, na Universidade Federal de Sergipe, e nos acolheu muito bem, com toda a sua generosidade. Desde então, por castigo, um bom castigo, assumiu a coordenação nacional do projeto para a história do português brasileiro, auxiliado por um conselho consultivo como muito bem já nos lembrou a Camila. Então, convido agora o nosso querido Sandro Marengo, um dos responsáveis por essa Abralim ao vivo, superimportante. Então, convido o Sandro para falar sobre o projeto para a história do português brasileiro, o qual coordena atualmente. Com você, Sandro. Ok. Izete, muito obrigado pela apresentação. me sinto extremamente lisonjeado pelo que você disse, mas, ao mesmo tempo, extremamente nervoso. Eu estou do lado de Tânia Lobo e Charlotte Galvez, ainda que virtualmente isso deixaria qualquer um bastante tenso. Então, todos que estão acompanhando, estão escutando as histórias da Constituição, do Propor, do Tico Brai, ouvindo a Tânia comentar, a Charlotte, o seu próprio historiar, a história desses projetos em rede em diacronia. E, quando vocês começam a falar das datas, eu fico lembrando que, acho que nem na universidade eu estava ainda, quando a Rosa e o Taralo começaram a levantar todas essas questões. Então, na verdade, a minha fala hoje é uma fala mais panorâmica, como o recém coordenador do PHPB nesse momento. E vou retomar alguns pontos que a Isete mesmo já apontou, que a Tânia apontou e que a Charlotte apontou, para que a gente possa historiar um pouco essa história do PHPB e para que eu possa apontar o que nós estamos fazendo nesse momento e o que nós pretendemos continuar fazendo. Então, eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Bom, para não perder a minha mania de organização militar, eu vou apresentar um sumário. Eu vou falar primeiro das origens dessa ideia, retomar coisas que Isete, Tânia e Charlotte já apontaram, falar um pouco sobre o histórico desse desenvolvimento do PHPB, então, na verdade, são histórias que todo mundo pode encontrar nesse volume 1 do História do Português Brasileiro, que foi organizado pelo professor Ataliba Castilho. Então, na verdade, eu estou parafraseando o que o professor Ataliba nos conta nesse primeiro volume sobre essa história do desenvolvimento do PHPB, uma história que eu acompanhei quando cheguei à universidade. Então, como bem mostrou a Tânia e como o Isete também falou, em 1997, 1998, eu estava chegando à universidade. Então, eu fui a primeira leva de estudante da graduação em letras na UFRJ que entrou em contato com esse projeto que era novíssimo naquela época. Bom, seguindo esse histórico de desenvolvimento do PHPB, eu vou depois falar um pouco sobre os 20 anos desse PHPB. A Isete já falou sobre a importância desse décimo seminário que nós sediamos aqui em Sergipe. E uma última pergunta, e agora como fica? Depois de 20 anos, será que ainda tem trabalho para mais 20 anos? E, obviamente, esses dois últimos itens, os 20 anos do PHPB e agora como fica, já vou deixar para vocês um suspense que, em breve, alguma coisa vai surgir a partir dessas histórias que o professor Ataliba ainda não contou. Bom, sobre a questão das origens da ideia do PHPB, o professor Ataliba coloca muito bem, a gente viveu a partir da década de 50, da década de 40, uma verdadeira corrida e ênfase nos estudos estruturalistas e gerativistas, com a linguística histórica um pouco esquecida, mas não totalmente esquecida, porque nesse momento em que a maioria dos linguistas no mundo inteiro ainda se debruçavam sobre o desenvolvimento das teorias estruturalistas e as conexões e desenvolvimento das teorias gerativistas, nós ainda encontrávamos pessoas que escreviam sobre a linguística histórica ou sobre o fazer diacrônico, como, por exemplo, o professor André Martinet com a fonologia diacrônica, então, nesse meio tempo essa obra foi escrita e como também já foi citado muitas vezes o professor Fernando Taralo. Então, o próprio Taralo, como a Tânia colocou e a Izete também colocou, numa epifania, ou como o professor Ataliba diz, numa voz profética, ele traz a metáfora da Fênix como um ressurgimento dos estudos da linguística histórica, inclusive para responder a questões que os estudos da atualidade, do estruturalismo e do gerativismo não conseguiam responder com uma base simplesmente sincrônica. Então, era necessário, de alguma forma, voltar à história dessa língua para a gente começar a entender que tipos de respostas ou que tipos de caminhos poderiam ser dados. Bom, e quem acendeu essa chama da Fênix para reativar esses estudos de história? Então, a primeira a acender essa chama foi a professora Clarinda Maia, da Universidade Coimbra, quando ela publica o seu livro A História do Português Galeno. Então, ela traz à tona uma série de questões que pareciam pontos passivos, pontos pacíficos, ou pontos que não exigiriam mais discussões, e ela traz à tona novas discussões, tanto linguísticas quanto filológicas, a partir da própria história da língua portuguesa e da história do português galeno. Em seguida, o professor Ataliba aponta que, além da professora Clarinda Maia, a professora Rosa Virgínia Matos e Silva, com os seus estudos das estruturas trecentistas, foi a segunda que entrou na viagem, vou falar da viagem em seguida, que Charlotte e Tânia também já comentaram, e com a fundação do Propor. Então, a Tânia apresentou isso muito bem. Então, às vezes, fica muito difícil a gente dissociar o que é o PHPB, Bahia, e o que é o Propor. Nós aprendemos muito com a professora Rosa. E, por último, a professora Mericato, que, juntamente com o professor Fernando Tarallo e com o Ian Roberts, eles publicam essa viagem diacrônica, uma viagem que foi republicada. Então, foi tão bacana que eles fizeram uma segunda vez, e o rolê foi tão da hora que houve uma segunda viagem diacrônica, não posso deixar de apontar aqui, e aí Charlotte também entrou nessa viagem. Então, já estava, já participava da primeira, mas agora como autora também dessa segunda viagem diacrônica. Então, esses foram os pilares que o professor Ataliba Castilho coloca como aquelas que acenderam a chama para o desenvolvimento dos estudos históricos do português brasileiro. E aí vem a pergunta, como surgiu, então, o PHPB? Então, a partir de todo esse contexto, o professor Ataliba de Castilho, ele propõe um projeto que é a história do português paulista. foi um projeto aprovado no ano de 1995, no programa do qual ele participa, que é o programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa da USP. E o desenvolvimento desse PHPB gerou um encontro em 1997, onde muitas pessoas foram convidadas e foi tão genial esse PHPB que as equipes de todo o Brasil ou pesquisadores de grandes partes do Brasil resolveram aderir a esse projeto. Então, o PHPB, a ideia inicial era reconstituir o percurso histórico do português paulista, que representa o primeiro momento de lusitanização do Brasil, iniciado no ano de 1532, na cidade litorânea de São Vicente. Bom, os propósitos desse projeto, desse PHPB, inicialmente, servia a retomar essa tradição das pesquisas em linguística histórica da Universidade de São Paulo, a USP, buscar essas raízes diacrônicas dos fenômenos descritos pelo projeto NURC, um grande projeto, nós teremos uma mesa no final do mês, tratando sobre o projeto NURC, desenvolvido entre 1970 e 88, e também pelo projeto da gramática do português falado no Brasil, que foi iniciado em 1988, finalizado em 2006, se não me falha a memória, mas foi iniciado ainda na década de 80. E, obviamente, repercutiram as atividades do programa de história do português, que é o PROPOR, que a Tânia apresentou, criado pela professora Rosa Virginia Matos e Silva, e desse casamento entre a gramática gerativa e o variacionismo laboviano, também ambos da década de 80. Então, todas essas influências iniciais foram importantes para o desenvolvimento desse projeto para a história do português paulista, e, obviamente, que essa ideia do professor Ataliba foi uma ideia que contagiou a pesquisadores que também estavam interessados no fenômeno de mudança linguística, focado no português brasileiro, em outras instituições. Bom, como eu acabei de dizer, esse PHPB surge em 1997, a partir desse primeiro seminário, com seus inícios de trabalhos a partir do ano de 98, então a gente pode dizer que o estado anfitrião foi o estado de São Paulo, foi o primeiro a produzir ou a propor esse projeto de historiar a língua daquele estado. Ainda na região sudeste, nós vamos ver que houve uma aderência de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que também entraram no projeto para a história do português brasileiro, nesse primeiro momento, nesses primeiros 20 anos. Na região sul, todos os estados tinham aderência, Paraná e Santa Catarina foram os primeiros, mais tardiamente o Rio Grande do Sul foi anexado às nossas equipes. A Bahia tem o papel pioneiro nesses estudos diacrônicos dentro do Nordeste, isso é inegável, mas também todos os outros estados, com exceção do Maranhão e do Piauí, aderiram ao projeto para a história do português brasileiro. Então, dentro do Nordeste, o último estado a ser, a formar uma equipe e a entrar nesse projeto foi justamente o estado de Sergipe. Então, durante algum tempo, nós fomos os caçulas dessa equipe. na região Norte, nós temos o Pará, na região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso. Então, essas são as equipes que formam os primeiros 20 anos do PHPB, ou seja, até o ano de 2018, esse projeto contava com essas 13 equipes. e com a aderência de Sergipe e do Rio Grande do Sul, nós passamos a 15 equipes nos últimos cinco anos desses primeiros 20 anos. Então, Sergipe entrou em 2014 e em 2017 nós convidamos a equipe do Rio Grande do Sul, que já fazia pesquisas sobre a língua histórica no Rio Grande do Sul, e foram convidados formalmente a integrar a equipe nacional do PHPB. Bom, esses estudos iniciais obedeceram uma agenda, uma agenda organizada por todos esses pesquisadores, que partiu da organização do Corpus de Acron. Então, obviamente, se não há uma organização do Corpus, nenhuma outra agenda poderia ser colocada em prática. Então, essa organização de um Corpus, inclusive, é um ponto que nós discutimos bastante. Então, vocês podem ver pela fala da professora Charlotte Galvez o quanto ela se dedicou à construção de um Corpus, à informatização desse Corpus, ao tratamento eletrônico, e o PHPB também se preocupou com a constituição desse Corpus diacrônico, mas não se preocupou com a informatização e com o que nós poderíamos fazer com esse Corpus que foi tão bem coletado e que tão bem editado nesse primeiro momento. Então, apesar do Ticobrai ter vindo cronologicamente depois do PHPB, eu posso dizer que nós aprendemos muito com o projeto Ticobrai e hoje o que nós pensamos para o Corpus diacrônico do PHPB tem muito das lições que o Ticobrai nos deu ao longo desses anos. Depois, a história social do português do Brasil, outra agenda a ser cumprida, a mudança gramatical do português do Brasil em todos os níveis de gramática, as tradições discursivas e a diacronia dos processos constitutivos do texto e, por último, a história do léxico. Então, foi baseado nessas cinco agendas que as equipes foram se articulando para a produção dos primeiros resultados coletados nesses 20 anos de pesquisa, em cima de um corpus mínimo comum de manuscritos e de impressos. Obviamente que a grande maioria dos projetos se dedicou mais a um corpus mínimo de impressos. Isso nos chama bastante atenção, porque com a grande tipologia estabelecida no corpus mínimo de manuscritos, como, por exemplo, testamentos, os processos crimes, atas de câmara, as cartas particulares ou as cartas oficiais e de administração, as cartas de redatores e de editoriais, cartas de leitores e as cartas de anúncio, elas foram preferenciais. E a preferência delas não foi simplesmente uma preferência aleatória, porque nesse momento em que nós precisávamos de uma equipe que tivesse condições técnicas e teóricas para a constituição de um corpus manuscrito, houve a necessidade de pensarmos na questão filológica. Então, obviamente, como a grande maioria das universidades não tinha uma constituição ou uma formação filológica forte e de base, era praticamente impossível avançar em textos manuscritos da mesma forma que se avançou em textos impressos. Então, isso foi um ponto recorrente nas nossas reuniões do PHPB. A professora Tânia Lobo, inclusive, questionou isso várias vezes, por que os nossos cursos de licenciatura não têm mais a filologia e se tem a filologia o que está sendo feito dela, por que os nossos cursos ainda insistem em trabalhar com a história da língua portuguesa somente europeia, por que não há cursos específicos para a história de um português brasileiro, então, essas questões todas nós levantamos e, obviamente, que o cuidado filológico e a formação filológica é algo que tem aparecido com constância na formação das nossas equipes do PHPB. Bom, o resultado desses primeiros 20 anos de pesquisa já tem oito volumes publicados, foram produzidos pela editora Contexto A História do Português Brasileiro, são 12 volumes e oito já estão publicados. O primeiro, que é o Português Brasileiro em seu contexto histórico, o Corpus do Português Brasileiro, que é o segundo volume, a mudança fônica, a mudança sintática de classe de palavras, a mudança sintática das construções, a mudança sintática do português, o volume de tradições discursivas e o da história da semântica do português brasileiro. Ainda estão faltando aí quatro volumes, que é o de abordagem diacrônica dos processos de construção textual do português brasileiro, que também está no pré-lo, que foi organizado pelo professor Eduardo Penhavel e Marcos Rogério Sintra, a história social do português brasileiro, que na verdade acho que são dois volumes, o da história social para a história linguística, que foi organizado pela Dinacalu e pela Tânia Lobo, e o contrário, da história linguística para a história social, que foi organizado pela Jânia Ramos e pela Marilsa de Oliveira. E o último volume, que é a história do léxico, que não vai ser impressa como todos esses volumes da editora Contexto, a história do léxico vai ser uma versão eletrônica e ela está sendo coordenada pela professora Vandersi Aguilera e pela professora Fabiana Altino. Então, são esses dois volumes que marcam os resultados dos primeiros 20 anos de pesquisa do PHPB. Então, como o próprio professor Ataliba diz, ele conseguiu juntar várias facetas teóricas e é justamente nessa diferença que nós conseguimos ter uma visão mais ampla da mudança linguística no português brasileiro. Bom, em relação a esses 20 primeiros anos, eu apresentei a coleção e nós tivemos aí essa foto, que eu digo é a foto histórica do 10º Seminário Nacional do PHPB, que foi realizado ano passado aqui em Aracaju. muitas coisas foram discutidas em relação ao que foi feito nos primeiros 20 anos e o que nós poderíamos fazer nos próximos anos. Não limitamos a 20, mas o que nós podemos fazer nos próximos 20 anos e é muita coisa, porque se nós pensarmos que em 20 anos muito foi feito, quando nós elencamos o que ainda faltava fazer, sobrepujava aquilo que já foi feito naquele momento. bom, e aí, como eu disse no início da minha fala, nós temos nessa foto três gerações, então, em 20 anos foram constituídas três gerações do PHPB, uma primeira geração iniciada pelo professor Ataliba, professora Rosa, Dinah, Jânia, Maria Eugênia, uma segunda geração que estava sendo formada nos cursos de mestrado e doutorado quando esse projeto começou a funcionar, como a professora Tânia Lobo, dessa segunda geração, a Fran, o Zenayde, e nós da terceira geração, que estávamos entrando na universidade quando esse projeto estava começando e hoje nós constituímos parte dessas equipes. Então, são três gerações de pesquisadores do PHPB que aparecem aí nessa foto. Bom, uma das decisões nesse décimo seminário nacional do PHPB foi justamente a mudança de coordenação. Não foi uma eleição muito democrática, porque eu acabei sendo eleito o coordenador do projeto, mas eu não lembro de ter sido candidato. Mas, enfim, eu estou como coordenador nesses próximos anos e, junto comigo, nessa coordenação, há um um conselho, um conselho consultivo, que são os professores da primeira geração que me ajudam nas decisões e a entender também a constituição histórica do PHPB e o que nós podemos fazer e o que nós podemos fazer. Então, na verdade, eu tenho um nome chefiando esse PHPB, mas, na verdade, o meu nome é multiplicado por mais quatro. Então, somos eu, o professor Ataliba, a professora de Nacalu, a professora Wandercia Aguileira e a professora Jânia Ramos. Então, somos nós que estamos à cabeça dessa coordenação atualmente. E nós contamos com 19 equipes, então, vocês devem estar lembrados que eram 15 equipes, mas nós tivemos o acréscimo do Amazonas, de Roraima, de Goiás, e estamos em conversa com os colegas do Piauí que também querem integrar o nosso projeto. Então, saímos de 15 equipes para 19 equipes nesse atual momento. E aí, está um quadro dos nossos coordenadores. Então, começa lá com a professora Tânia Lobo, que ainda está à frente do PHPB na Bahia, a professora Isete em Santa Catarina, Eugênia Duarte no Rio de Janeiro, o Morivaldo em São Paulo, a Ara Zavan no Ceará, a Flávia Martins no Amazonas, o Kleber Ataíde em Pernambuco, a Eline Vitória no Alagoas, eu aqui em Sergipe, Caroline Seixas no Mato Grosso, a Fabiane Altino no Paraná, aí nós temos a professora Ozanete no Rio Grande do Norte, é muita gente, eu não consigo guardar os nomes todos, mas é a Ozanete no Rio Grande do Norte e a professora Ediane Pena no Pará, Juliane Pedrosa na Paraíba, Alexia Telles na Minas Gerais, a Helena Paula em Goiás, o Eliá Procópio em Roraima e a querida Valéria Monareto no Rio Grande do Sul, então esse é o quadro dos coordenadores atuais das equipes regionais do PHPB. Bom, e aí para terminar eu pergunto, e agora como fica? Muita coisa foi feita, principalmente em termos teóricos, como eu já disse para vocês, houve um estudo aprofundado em relação às estruturas e às teorias, a ideia de uma própria mudança, mas e agora o que nós temos que fazer? O que deveria já ter sido feito e ainda precisamos fazer? Primeiro, como a Tânia colocou, nós nos dedicamos muito nesses primeiros 20 anos ao século XIX. Então, uma das decisões no seminário do PHPB aqui em Aracaju é que nós egridiríamos um século. Então, a partir de agora, nós vamos nos dedicar também ao século XVIII. Então, nós estamos voltando um século, obviamente que impressos no século XVIII são muito mais raros do que no século XIX, então, retomamos a preocupação com a formação filológica dessas equipes, lidar com o século XVIII, é lidar com manuscritos, com determinado tipo de letra desse século XVIII, com material escritorial, enfim. Então, a retomada de uma formação filológica que é importantíssima nesse momento que nós queremos retroceder um século nas pesquisas de mudança linguística. Ampliação do trabalho do corpus mínimo manuscrito, então, basicamente, o que foi trabalhado no século XIX foram cartas, então, vocês viram que a tipologia era muito maior de um corpus mínimo, mas houve uma dedicação praticamente exclusiva aos trabalhos com cartas em todas as equipes. Eram textos mais curtos, eram mais acessíveis de serem encontrados, mas a ampliação para outras tipologias de manuscritos também se faz necessária nesse momento. Bom, nós tivemos um trabalho gigantesco ao longo desses últimos 20 anos, e se a gente procura na internet, nós vamos ver que as informações estão pulverizadas. Então, a gente encontra um pouquinho no Propó, a gente vai encontrar um pouquinho na página em Santa Catarina, do PHPB, do Rio Grande do Sul, mas a gente não tem uma centralização das informações, de tudo que foi produzido e de tudo que nós estamos fazendo no projeto como um todo. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é construindo uma página repositório, inicialmente, que consiga agregar todas as informações de todas as equipes do PHPB nesse momento. Então, além da construção dessa página centralizada, do projeto nacional, a constituição do nosso banco de dados. Então, quando eu digo que nós aprendemos com o Ticobrai, algumas equipes do PHPB já utilizavam o edicto e eu procurei a professora Charlotte, conversamos sobre essa questão de algumas limitações que o edicto nos trazia em termos filológicos, não em termos de anotação ou em termos de edição de textos impressos, mas para textos manuscritos ainda há certas dificuldades que precisam ser acertadas dentro do edicto. Então, em cooperação com o Unicamp, nós vamos trabalhar em cima dessas funcionalidades mais filológicas para um edicto online, para que todas as edições realizadas pelo PHPB possam ser transformadas em linguagem XML e, por fim, constituir um banco de dados que também possa ser anotado morfologicamente, sintaticamente, para que a gente possa trabalhar de modo mais informatizado e menos manual. como de alguma forma foi feita ao longo desses primeiros 20 anos. Obviamente que isso não tira o mérito do trabalho que foi feito, mas nós temos a informática que pode nos ajudar muito a avançar nessas questões. Então, essa página e o uso desse edicto, que vai ser o edicto online, por todas as equipes do PHPB, são pensadas na construção de um banco de dados diacrônico interoperacional, que a gente possa construir esse banco de dados com tudo que já foi editado até o momento, tudo que nós estamos fazendo a partir de agora e que possibilite, por exemplo, o cruzamento de dados, exportação e importação de dados entre todos os bancos regionais do PHPB. Então, nós, nesse momento, estamos muito preocupados com a questão de entrar no digital, porque não dá mais para a gente ficar fazendo tudo no Word e compartilhando em TXT. Então, as nossas equipes nesse momento e eu na coordenação, a minha incumbência dada pelo professor Taliba foi justamente essa de dar uma cara internacional ao PHPB. Então, um projeto de 20 anos não tem como ficar tão pulverizado e tão escondido. Então, em breve, nós teremos essa página e esse banco de dados disponibilizados para todo mundo. Bom, então, era basicamente isso que eu queria contar do PHPB, essa breve história. Então, eu agradeço demais a essa mesa, escutar a Charlotte, escutar a Tânia, as palavras tão amáveis da Izete, e eu acho que é basicamente isso. Obrigado. Muito obrigada, Sandra, por essa fala. Eu sou do PHPB e me sinto aí mais inteira, talvez, nessa sua fala do que nos outros colegas, mas aprendi muito com todos. Gostei muito. Aí, selecionei umas perguntas que foram feitas aqui ao longo das falas de vocês. Eu estava ouvindo e ao mesmo tempo lendo o que os nossos queridos internautas estavam escrevendo e perguntando. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Charlotte, algumas para a Tânia, outras para o Sando, e tem alguma coisa que é meio comum. Então, uma das coisas bem comuns, assim, muitos elogios dizendo que gostaram muito de entender mais sobre esses bancos de dados, alguns dizendo que foi minha professora, amada professora, amado professor, e que saudade. Então, é o momento também de nos aproximarmos. Acho que essa distância toda fica mais suavizada com essas mensagens lindas e depois vocês vão ter o prazer de ler, porque eu acho que ficam disponíveis, né, Sandro? Todas elas. Então, eu selecionei alguma coisa, alguns iam perguntando, outros iam até respondendo, e se vocês podem se sentir bem à vontade para responder ou para dizer que não pensaram nisso ainda. Então, para a Charlotte, a Ana Guedes pergunta se vocês têm feito anotação do Corpus com o Tegers, já existente ou se criar um próprio anotador. E aí, o Haroldo Andrade falou que foi elaborado um por Marcelo Finga da USP e que foi feito no âmbito do projeto Tito Brai. Então, se tiver mais alguma coisa a dizer sobre isso. talvez rapidamente. Para responder, são dois níveis. Um é o etiquetador de palavras e nós fizemos um, de fato, dentro do âmbito do projeto com a colaboração muito importante do grupo do professor Marcelo Finga na USP, Departamento de Computação da USP. Aliás, tivemos dois sucessivos, agora estamos usando o segundo. o que é mais complicado é o analisador sintático. Isso é uma ferramenta muito mais complexa porque, obviamente, montar estruturas sintáticas é muito mais complicado do que simplesmente atribuir uma etiqueta a cada palavra. então, durante muito tempo nós trabalhamos com um analisador sintático probabilístico, ou seja, é uma ferramenta automática que roda, que aprende, na realidade, que aprende a partir de um corpus já anotado e bem no início do projeto houve uma pós-doutora, a Helena Brito, que trabalhou quatro anos na Unicamp, anotando à mão sintaticamente o primeiro texto do Tico Brahe, que foi as memórias, as reflexões sobre a vaidade do Matias Aires, que é um texto enorme, e a partir desse primeiro texto nós rodamos um analisador, alguém que se chama Dan Bickel, que trabalhava com o Antony Kroc na Pensilvânia, e rodamos, quer dizer, treinamos esse analisador para o português. O problema desses analisadores probabilísticos é que eles demoram muito para serem realmente eficientes. Isso quer dizer que o trabalho de correção é enorme, é isso que torna esse trabalho muito longo e isso inclusive desanima muita gente. Agora nós mudamos de estratégia, faz dois anos que estamos usando um analisador baseado em regras. Então, ele aplica regras de maneira ordenada, essas regras foram escritas na linguagem de Copo Search, que é também a linguagem que nós usamos para fazer as buscas. É um trabalho extremamente interessante e dá resultados muito mais rápidos na realidade, muito mais rápidos. Então, por isso eu tenho muita fé que o trabalho agora vai acelerar cada vez mais. Tudo isso eu só quero acrescentar porque o Sandro fez referência a isso e eu disse muito rapidamente que eu não tinha tempo, mas tudo isso atualmente temos o projeto de implementar online. Ou seja, as pessoas vão poder entrar numa plataforma na qual vão poder usar as ferramentas em função das suas necessidades. necessidades. Então, eu acho também que isso tudo vai ser muito mais ágil. Durante muito tempo nós não trabalhamos online, quer dizer, o Corpus está disponível online, mas para realmente aproveitar o Corpus eu preciso baixá-lo e baixar as ferramentas para poder fazer as buscas. Então, vamos fazer toda a parte de anotação e de buscas também online. Isso não está ainda pronto, mas é um projeto que vai ser um projeto a ser desenvolvido inclusive junto com o PHPB, o Sandro, vai ser muito bom essa colaboração. Talvez até você já tenha respondido essa segunda do Adailto Sobral. Ou talvez possa falar um pouquinho da tecnologia. Ele diz que alterações tecnológicas facilitam o trabalho com o Corpus atualmente. você já estava falando que agora... Uma primeira atualização foi essa, passar do analisador probabilístico que parecia uma coisa muito mais na ponta do progresso faz 20 anos, mas hoje em dia estamos achando que, afinal das contas, ter um bom analisador baseado em regras funciona melhor. Isso é a primeira coisa. coisa, o que é muito importante também é a questão das ferramentas de ajuda à correção. Então, usamos uma primeira que se chama Corpus Row, que é uma ferramenta que vem junto com o pacote de Corpus Search, mas atualmente nós temos uma nova ferramenta que eu citei na minha fala que se chama, se escreve Anotaud, mas eles pronunciam Anotaud e que é muito mais eficiente. Então, nós precisamos dessas ferramentas e melhorar essas ferramentas o tempo todo e torná-las mais fáceis de uso também para que o trabalho não seja um trabalho pesado. Por que um trabalho longo? É realmente um trabalho longo, mas atualmente como já vimos já estamos vendo os resultados do trabalho, nós no grupo estamos muito animados. É possível fazer buscas de 60 mil sentenças muito rapidamente. É um trabalho que realmente compensa, mas é um longo trabalho, é verdade. Estamos procurando fazê-lo de maneira cada vez mais amigável para o usuário. Tem uma pergunta da Lara Cardoso que gostaria de saber se o processo de anotação, esse de edição e de etiquetagem usado hoje pelo Tico Brahe permite uma anotação de corpura orais. Sim, claro. Como corpura de fala de comunidades quilombolas e indígenas, ela está preocupada, mais de uns estão preocupados com anotações de fala dessas comunidades mais isoladas, por exemplo. Sim, claro. Inclusive, dentro do projeto, já estamos trabalhando com uma língua indígena, o Cadihuel, em colaboração com a Filomena Sanda, minha colega do Departamento de Linguística da Unicamp. E, na realidade, o que se tem que fazer é transcrever a fala com todas as questões aferentes à transcrição de fala, então isso é uma especialidade também, de alguma. E, uma vez que a fala está transcrita, é preciso padronizar o suficiente para que haja palavras e que haja frases. E, a partir daí, podemos fazer a anotação. E, nesse caso, é muito importante que o corpus inclua outras ferramentas que permitem fazer um paralelismo entre os registros de fala e as orações transcritas, ter tudo isso num corpus de várias camadas. Então, nesse projeto com a Filomena, estamos fazendo isso também. Então, é muito possível, mas implica uma outra parte de trabalho que é a transcrição do oral para a escrita. Até o dia que nós formos capazes de pegar um texto oral e já anotar. ainda não conseguimos fazer isso, talvez seja possível um dia, mas, por enquanto, tem que passar pelo nível da transcrição. muito, muito bom. Tem uma pergunta que é para todos e que talvez eu possa fazer para cada uma de vocês, cada um de vocês. Acho até que falaram, sim, já falaram, mas, se fosse do Willi Coroa, quais as perspectivas futuras do Chico Brai, quais as perspectivas futuras do PHPB, quais as perspectivas futuras do Propor. Seria a última pergunta dessa leva nesse momento para você, porque eu já quero passar para a Tânia. Além, talvez, além dessa que você acabou de falar. Eu acho que o Sandro deve ter ideias sobre isso também, também, talvez a Tânia. Eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse um portal de Córpora que compartilharia ferramentas dentro do qual seria possível cada corpus ter a sua individualidade, seus próprios objetivos, mas o compartilhamento de ferramentas me parece essencial, porque temos que aproveitar todos esses 20 anos de trabalho uns dos outros. Isso que é importante. Cada um não pode recomeçar o tempo todo. Então, eu imagino bem, falamos disso outro dia, alguma coisa que seria um portal, um compartilhamento de ferramentas e cada um com seus objetivos, seus propósitos individuais. muito obrigada, muito obrigada, Charlotte. Passo, então, algumas para a Tânia Lobo agora, algumas perguntinhas aqui dos nossos queridos. Tânia, professora Tânia da José Nilce Rodrigues de Oliveira Barreto. Ela pergunta quais as tipologias textuais serão agregadas ao projeto do português colonial? Nós não temos nenhum tipo de restrição, não é? Então, nós estamos naquilo que nós chamamos de fase de prospecção, não da forma ingênua como fizemos no início, na década de 90. Então, no primeiro seminário do PHPB, que aconteceu em São Paulo, houve uma sessão dedicada a depoimentos. E as pessoas que deram depoimentos naquela época foram, fomos eu, Afrânio, Gilvan, Marcelo Módulo, Norma Zenaide e Miguel Salles, se eu não me engano era esse o sobrenome. Éramos todos doutorandos, com exceção de Marcelo Módulo, que era mestrando, e era a primeira vez, digamos assim, que era o primeiro momento em que os linguistas brasileiros começavam a ir a arquivos, começavam a, enfim, entrar nesse mundo que é um outro mundo, e, sobretudo, contando com a dificuldade de, muitas vezes, as coisas não estarem muito bem catalogadas. Então, mas respondendo de forma mais objetiva, não há, a priori, uma limitação, uma delimitação disso. Então, assim, a gente está, como eu disse, numa fase de prospecção para depois fazer uma seleção daquilo que a gente considere mais relevante. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos. Pedro Daniel de Souza, que foi meu orientando de doutorado, ele trabalhou com uma questão muito específica que foi a aplicação do Diretório do Pombal ao Estado do Brasil, que o Diretório foi pensado para o Norte e depois ele foi aplicado ao Estado do Brasil, que eram duas colônias. E como ele desenvolveu uma grande experiência, por exemplo, com o Arquivo Histórico Ultramarino, que é o arquivo português que guarda uma parte extremamente significativa da documentação colonial, não só do Brasil, mas também das outras ex-colônias portuguesas, Pedro vai fazer a prospecção do Arquivo Histórico Ultramarino. André Morino, que foi também meu orientando de doutorado, que hoje é professor em Seabra, no interior da Bahia, uma cidade localizada na Chapada Diamantina, ele também já está começando a ver os arquivos dessa região, mais especificamente o arquivo da cidade de Rio de Contas, porque, como eu aprendi com o André, a Chapada Diamantina teve dois momentos importantes, o ciclo do ouro e o ciclo do diamante. Rio de Contas foi a capital do ciclo do ouro e Lençóis foi a capital do ciclo do diamante. E essas cidades são cidades históricas, o arquivo de Rio de Contas por acaso eu conheci, porque a família da minha mãe é desse lugar, e André, então, está fazendo a prospecção desse arquivo. eu dei esses exemplos como poderia dar outros exemplos, dei esse porque são pessoas que são muito próximas a mim, é um momento de prospecção, ou seja, de ir aos arquivos, de ver o que esses arquivos têm e de tentar encontrar aquilo que é mais raro, por exemplo, no caso do arquivo de Rio de Contas, André já me disse que há muita documentação de irmandades, Clebson trabalhou com irmandades, com a irmandade da Sociedade Protetora dos Desvalidos e localizou documentos escritos por negros, como o Charlotte já mencionei, africanos escrevendo em português como segunda língua e negros já nascidos no Brasil. Mas os resultados dos nossos trabalhos sobre a sintaxe desses textos, eles, de certa forma, nos mostram que esses indivíduos escrevendo, eles eram, muitos deles eram muito letrados, os textos podem até não dar inicialmente essa impressão, mas aquela instituição era uma instituição que abrigava uma elite negra, letrada. Então, a gente encontra naqueles textos características que estão em outros textos de pessoas com outro perfil sociológico e de forma muito convergente, não é, Charlotte? Por exemplo, o que a gente encontrou em relação aos clíticos, a sintaxe dos clíticos no século XIX naquela instituição. Mas a gente tem a esperança de encontrar textos que seriam, como a gente costumava brincar, eu e Clebson, fontes do nosso latim divulgar de forma mais aproximada do que os textos da Sociedade Protetora dos Desvalidos foram. Então, assim, não há restrição. Atas, cartas, o que vier e que seja interessante. Eu acho que, mais do que isso, o que importa para a gente, eu percebo, é que a gente encontre textos escritos por pessoas pouco letradas. Pouco letradas. Isso tem me mostrado que é muito mais relevante do que propriamente se é uma ata, se é uma carta, ou, é isso que a gente tem, que eu acho que a gente deve perseguir. É isso. Mais uma perguntinha. do Tolkien Dior, não sei se é assim que pronuncia. Desculpa se eu pronunciei errado. Estou falando com ele agora. Mas ele pergunta, Tânia, se há projetos que trabalhem especificamente com uma ufologia verbal no âmbito do PROPOR. Sim, eu, inclusive, mencionei o PROPOR. depois que a professora Rosa Virgínia faleceu, e isso foi uma indicação ainda dela, na fase já final da sua vida, ela dizia que vislumbrava alguns subprogramas dentro do PROPOR. Então, quando ela faleceu, nós nos organizamos dessa forma. Um dos subprogramas dentro do PROPOR é o que congrega pesquisadores que trabalham com ufologia. E não trabalham só com ufologia do português brasileiro, trabalham também com ufologia e do português arcaia. Desse grupo fazem parte, espero não me esquecer, é chato falar de nomes porque às vezes a gente pode ser indelicado e se esquecer de alguns nomes, mas Juliana Soledade, de quem eu já falei, Antônia Vieira, Maílson Lopes, a tese de Maílson Lopes é monumental, são mil páginas sobre morfologia, comparando eu acho que ele estudou a prefixação comparando o português, o galego e o espanhol antigo. A tese agora de Natival, ambas foram orientadas por Juliana Soledade, a de Natival, inclusive, vai ser defendida agora na quarta-feira. Se eu não me engano, são esses os quatro colegas que trabalham dentro do PROPOR com ufologia do português arcaico e enveredando também pelo português brasileiro. a própria Rosa. Bom, e sobre as perspectivas futuras do PROPOR? Você falou ou salientando alguma coisa que comentou a respeito desse corpus, desse lugar para hospedar o banco de dados? Então, eu acho que nós vamos participar dessa ideia de que Charlotte falou, de uma plataforma, acho que foi esse o termo, não é isso? Que congregue todo esse trabalho que foi feito de construção de corpora, mantendo, claro, a individualidade, que eu acho que também é uma coisa importante. Mas, como eu disse, em relação a perspectivas futuras, para além de todos os projetos que eu mencionei e aqueles estão longe de dar conta de todos os projetos que hoje se desenvolvem dentro do PROPOR, para além daqueles, nós temos um objetivo de nos próximos três anos nos dedicarmos ao século XVIII. E esse objetivo, como o Sandro disse, eu levei essa questão para o PHPB, para a nossa última reunião, e esse objetivo se converteu num objetivo do PHPB mais amplamente. Então, perspectivas futuras, pelo menos no sentido de agregar todos os pesquisadores do PROPOR, essa perspectiva de um projeto voltado para o século XVIII. Então, é isso. Obrigada, Tânia. Vamos, então, um passo para as perguntas que foram encaminhadas para o Sandro. do Davidson Alves, Sandro. Ele pergunta se nesses grandes projetos, nesse PHPB, há descrições de línguas africanas em contato com o português, tanto no período colonial como posteriormente, em diferentes regiões e situações específicas. Se não há, se há essa motivação. eu acho que Tânia já respondeu isso. Então, a gente não pode falar de um período colonial porque nós nos dedicamos quase exclusivamente ao século XIX, mais ao final do século XIX, não na parte ainda no início do Império. Mas, assim, colonial certamente há. a Tânia já mostrou para a gente que... Foi o que eu disse, é muito difícil a gente, às vezes, individualizar o que é o propor e o que é o PHPB. Então, nós nascemos do propor, a verdade é essa. Então, o farol é justamente esse. Mas, há muita coisa ainda para ser explorada em relação inclusive aos contatos. Muita coisa já foi feita, mas eu acho que ainda tem um caminho longo a ser explorado. Então, a Tânia estava falando sobre as atas e a escrita desses negros não letrados. Nesses últimos cinco anos que eu tenho me dedicado a estudar os processos judiciais, os processos crimes, a gente encontra informações que aos nossos olhos de hoje seriam um verdadeiro absurdo, mas nós temos escrivãs que são praticamente semiletrados. Estão ali escrevendo os processos judiciais. Não eram pessoas que tinham formação para escrever o processo. Então, na falta dele, qualquer pessoa era chamada. Então, você tem o porteiro escrevendo um processo judicial, você tem outras pessoas que não têm uma formação letrada que estão ali servindo de escrivão. Além disso, a gente tem vários casos dentro desses processos com cartas, com bilhetes. Há uma coleção enorme aqui no arquivo do judiciário em Sergipe que são processos abertos por negros forros que queriam participar ou serem incorporados às fileiras do exército para a Guerra do Paraguai. Então, eles abriam processos porque o exército não os admitia. E aí vem a escrita deles, eles escrevem fazendo esse tipo de pedido a próprio punho. Então, muitas vezes a gente pensa em processos, crimes, como documentos altamente formais, mas a grande massa da informalidade está ali dentro dessa própria documentação. Então, a gente tem ainda muita coisa para percorrer. Bom, no caso específico de Sergipe, como eu disse, nós fomos uma das últimas equipes a ingressar no PHPB, então a gente ainda está dando conta do século XIX. Eu não comecei, a Izete, inclusive, no começo, falou sobre o projeto de bancos diacrônicos, mas essa ideia não foi inicialmente uma ideia minha, foi uma ideia herdada, foi a minha colega, a Renata Bonifácio, que foi a primeira coordenadora do PHPB, então foi Renata quem tomou a frente inicialmente da construção desse banco de dados diacrônico, quem fez edições bacanas também de cartas, e o que nós estamos fazendo é continuando o trabalho de Renata. mas ainda tem muita coisa para ser explorada. Lara Cardoso faz uma pergunta que acho que vocês já responderam você e a Tânia, justamente perguntando, falando sobre a relação entre Rosa Virginia, Prof. Por e o PHPB, parece que já foi respondido aqui, esse ano. A Carla Vale fala que trabalha no PHPB, que sabe que há dados já coletados e disponíveis na plataforma que nós temos lá online, Córpora do PHPB, e acha difícil a consulta naquela plataforma, pergunta-se se há um trabalho no sentido de tornar essa plataforma mais interativa, especialmente entre os grupos do PHPB. Ou se ela já foi abandonada? É... É... Quando a gente pensa que ela não está sendo mais alimentada, o que está fazendo ainda aquela plataforma lá disponível e como é que ela pode ser melhorada, para que de fato os pesquisadores que usam o Córpora do PHPB possam se servir dessas dados. Veja, eu acho que é um problema terminológico, então, como terminólogo, eu tenho que fazer esse adendo, né? O que tem não é uma plataforma, é um repositório, então, são edições que são colocadas ali, mas não é necessariamente uma plataforma com todas as especificidades de uma plataforma para alocação de dados, né? É um repositório, então, foram editadas em Word e foram todas disponibilizadas ali, né? O que nós estamos fazendo nesse momento é trabalhando para a construção de uma plataforma que possa dar o suporte a um banco de dados do PHPB, para que ele possa ser mais interativo e para que os bancos possam ser organizados de cada uma das equipes. Mas, veja, é um trabalho gigantesco, porque eu tenho que desenhar, é isso que nós estamos fazendo, um todo, mas depois tem que ir com cada uma das equipes para que elas façam seus próprios bancos de dados para que depois eles possam ser interligados, né? Então, isso depende, assim, de todas as equipes, então, não é algo que eu vá fazer sozinho ou que a coordenação tenha condições de construir sozinho, né? A gente faz um desenho, mas, na verdade, as partes pequenininhas desse desenho é cada uma das equipes quem vai executar, né? Então, para que a gente chegue ao que a Charlotte comentou, né? Que a gente consiga fazer uma grande base, né? Integrada de dados de um corpus do português brasileiro, né? Porque eu acho que não tem mais como a gente ficar pulverizando todos esses projetos, cada um já tem a sua própria identidade, mas nós temos dados que são comuns e pertinentes às pesquisas de todos, né? Então, o que está faltando é juntar, seria um megazord do Power Ranger, né? Cada um tem lá o seu, tem a sua individualidade, mas juntos eles formam lá um grande guerreiro, né? Eu acho que essa é a ideia. E, tanto o PHPB quanto o Propor precisam de uma plataforma, né? precisam hospedar os dados, o Tico Braz já tem, já tem essa plataforma e nós precisamos criar essa plataforma e com todos esses cuidados aí que o Sandro falou para poder chegar à base de dados, me parece que isso. Posso falar rapidinho, Izete? Então, dentro do nosso grupo, é justamente a UEF, são os colegas da UEF em parceria com o Tico Braz que tem mais se dedicado ao trabalho com corpos, né? Porque, claro, cada, 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 as subespecializações dentro desse grupo tão grande, né? Então, é o pessoal da UEF, sobretudo, através do trabalho de Zenayde, mas agora também de Mariana, de Uda, enfim, de outros pesquisadores, Uda Santiago, Mariana Lacerda, eles vêm contribuindo, eu acho que vão poder contribuir bastante nesse projeto maior aí dessa plataforma, né? Inclusive, é esse mesmo grupo quem está liderando o corpus do PHPB, né? A constituição eletrônica de um corpus do PHPB. Os dois vão caminhar juntos, então? Mãos dadas. Mãos dadas. E as perspectivas futuras para o PHPB, para além do que você já falou, gostaria de ressaltar alguma, talvez para além desse, dessa base de dados? Eu acho que a base de dados é, enfim, eu acho que não há como se dispersar nesse momento, né? A gente não tem condições de dar continuidade a um projeto sem um banco de dados, atualizado e informatizado, né? Então, tudo que a gente fizer daqui para frente pode ser que não funcione se a gente não estiver inserido nesse meio das tecnologias, né? Então, eu prefiro continuar pensando só no banco de dados, né? E deixo a geração 6 para que pense no que vai acontecer depois, né? E, Sandro, e a Isabel, para concluir as perguntas, as perguntas que eu selecionei, né? Quase todas, eu acho que eu consegui pegar quase todas. Ela diz, parabeniza você, Isabel Monguilhote, pela exposição, não só você, mas todos os três, as três falas sobre, desses três grandes projetos que tanto contribuem com as pesquisas no Brasil, e pede para detalhar melhor a surpresa do PHPB. Mas, semanticamente, se eu detalho a surpresa, ela deixa de ser surpresa, né? Mas a surpresa não era para ser contada hoje? Não, não é para ser contada hoje. Então, vamos ficar sem saber qual é a surpresa. Em breve, em breve, todos vão saber qual é a surpresa. Os coordenadores vão saber primeiro. Tá bom. Gente, olha, não tenho mais perguntas aqui. Acho que ficamos duas horas e... Eu posso dar uma... Não, mas gostaria de... Isso, gostaria de abrir agora para a mesa para ver se vocês gostariam de perguntar alguma coisa para vocês ou se tenham mais alguma informação para dar ao nosso público antes de fechar. Bom, eu não... Não tenho propriamente perguntas, né? Mas eu gostaria de dar um informe sobre duas... Dois números de revistas que vão ser organizados por pesquisadores do Propô. um número da revista Cor das Letras, que é do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse número vai ser organizado por Juliana Soledade, Mariana Lacerda e Natival Neto e sobre Morfologia. E um outro número que é da revista Estudos, do programa de pós-graduação em Língua e Cultura da UFBA, organizada por Ariadne Almeida e por Augusto Soares, nosso colega português, sobre a linguagem da pandemia. Ariadne e Augusto trabalham, né, com a linguística cognitiva e vão ser os organizadores desse número voltado para a linguagem da pandemia. Então, era só um informe. Sandra, Charlotte? Eu queria acrescentar, porque eu acho que algumas pessoas estão, mencionaram a questão, bom, mencionaram a questão das línguas africanas, a Tânia falou muito da importância do contato, ter esses diversos trabalhos sobre o português afro-brasileiro, temos um projeto também de pôr, mas isso ainda não está totalmente, enfim, está encaminhado, mas vai demorar ainda um pouquinho, mas eu queria dar notícias, de alguns aspectos do português africano. Nessa nova plataforma Ticobrae, que deve ficar totalmente online, haverá um espaço, certamente, para o português africano e também dialetos, e também eventualmente quilombolas. Num primeiro momento, por exemplo, temos na Unicamp todo o corpus do Cafundó, todas aquelas entrevistas que foram feitas nos anos 80, pelo Carlos Vogt e o Peter Fai, e que foram transcritas, isso foi organizado pelo nosso colega da Unicamp, também o Juanito Avelar, e a ideia é pôr isso no corpus, pelo menos na plataforma, com anotação. Então, eu acho que cada vez mais teremos condições de trazer para esse grande conjunto vertentes africanas ou afro-brasileiras do português, na continuação de projetos que já existem, mas que não constituíram também um corpus organizado, anotado, etc. Então, isso é certamente alguma coisa para o futuro, acho que está no horizonte. Sandra? Faz alguma coisa? Não, só queria me despedir e mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. Então, nós ficamos, agradeço muito em nome de Dabralim, em nome de todos que ficaram, e todos que ficaram nos assistindo, acompanhando essa mesa redonda, especialmente vocês três, Charlotte, Tânia, Sandro, pela aula, pela condução dessa discussão e por tudo que trouxeram para nós novidades a respeito desses bancos de dados históricos diacrônicos. e fico na torcida para que consigamos plataformas de disponibilização desses dados e uma base comum para que possamos cada vez mais fazer pesquisas diatrônicas, pesquisas históricas, sem, não digo mais facilidade, mas com mais eficácia, sabendo, com controle maior desses dados, porque eu acho que a pesquisa se vale quando a base empírica está bem organizada, é muito mais fácil de fazer uma pesquisa histórica, diacrônica, sincrônica, quando a base empírica está organizada, senão nós sofremos muito e sabemos disso, como é difícil formar um banco de dados. Então, agradeço muitíssimo a todos vocês, espero, assim, que vários e vários pesquisadores novos queiram fazer pesquisa histórica diacrônica, queiram se inserir nesses grupos de pesquisa para pôr de Chico Brai e pegar PB, porque é muito bom, né? Eu amo de paixão fazer pesquisa histórica, trabalhar com mudança e acho que cada vez mais a gente entende um pouquinho mais do nosso português, um pouquinho mais de todas as línguas, né? de contato e acho que fazer ciência é isso, né? E avançar pouco a pouco. Então, muitíssimo obrigada, meus queridos, um beijo grande também para vocês e para todos. Obrigada a vocês, Ete, pela condução. Obrigada, que agradeço. e até a próxima.